Olha só, pessoal, agora estou aqui em Curitiba, todos ali são gerentes da Caixa. Quem aqui estudou comigo, seja para concurso, certificação financeira, pode ser através de comprando meu curso, pode ser agora escutando podcast, pode ser apostila pirata, curso pirata também que não pagou. Levanta a mão quem estudou comigo aí! Quantos estudaram comigo em certificação? Levanta a mão. Pode ser apostila, pode ser curso comprado, pode ser curso pirata, pode levantar a mão aí, não adianta. Peguei do coleguinha a senha, olha só, direto de Recife, a grande maioria. Se eu perguntar quem pagou, vai ficar chato, eu não vou perguntar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô com o vivo em Salvador, esses aqui são todos gerentes da Caixa Econômica Federal, olha só que bacana, média de salarial R$ 45 mil, não é para qualquer um não, olha só. todos eles estudaram de alguma maneira para fazer o concurso, todos estudaram para concurso da Caixa, foram meus alunos estudaram em algum curso meu, apostila levanta a mão por favor aí, concurso olha, vários concursados estudaram comigo, quantos que estudaram para concurso ou para certificação CPA10, CPA20, CEA ou CFB, Salvador levanta a mão agora que loucura, muito obrigado São Salvador estou aqui na Caixa Federal, direto de BH para a sessão BH, ó levante a mão, todos estudaram com algum material meu, pago de graça ou pirata, vamos lá, levanta a mão agora obrigado e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dessa galera aqui, muitos de vocês, quantos de vocês estudou comigo para concurso público do último concurso, 2014 ou 2012? Levanta a mão, por favor, comigo, com o meu material. Olha, esses caras entraram agora e já são gerente. Agora, presta atenção na pergunta. Quem estudou comigo, seja para concurso, para certificação, apostila de graça, app, curso, pago, curso pirata, levanta a mão agora. Campinas, Piracicaba, as duas SR aqui daqui, toda a região, muito obrigado. Belém do Pará, todos eles são gerente da Caixa, ganha mais ou menos 20 mil reais no mínimo por mês. Se algum deles está devendo para você, pode ligar cobrando, porque todos eles... Vamos lá, quantos de vocês estudaram comigo? Pode ser para concurso, pode ser para certificação, pode ser por vídeo, pode ser por vídeo pirata, pode ser por apostila. Levanta a mão agora! Levanta a mão agora! Levanta a mão agora! Olha só, pessoal, agora estou aqui em Curitiba, todos ali são gerentes da Caixa. Quem aqui estudou comigo, seja para concurso, certificação financeira, pode ser através de comprando meu curso, pode ser agora escutando podcast, pode ser apostila pirata, curso pirata também, que não pagou. Levanta a mão quem estudou comigo aí! Quantos estudaram comigo em certificação? Levanta a mão. Pode ser apostila, pode ser curso comprado, pode ser curso pirata, pode levantar a mão aí, não adianta. Peguei do coleguinha a senha, olha só, direto de Recife, a grande maioria. Se eu perguntar quem pagou, vai ficar chato, eu não vou perguntar, tá bom? E aí E aí Música Música Alô, eu estou ao vivo em Salvador, esses aqui são todos gerentes da Caixa Econômica Federal, olha só que bacana, média de salarial 45 mil reais, não é para qualquer um não, olha só, todos eles estudaram de alguma maneira para fazer o concurso, quantos estudaram para concurso da Caixa foram meus alunos, estudou em algum curso meu, apostila, levanta a mão por favor aí, concurso, olha vários concursados estudaram comigo, quantos que estudaram para concurso ou para certificação, CPA10, CPA20, CEA ou CFB, Salvador levanta a mão agora, que loucura, muito obrigado São Salvador, estou aqui na Caixa Econômica Federal, direto de BH, para a seleção BH, ó, levante a mão, todos daram com algum material meu, pago de graça ou pirata, vamos lá, levante a mão agora? Obrigada. 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 Quantos de vocês estudaram comigo? Pode ser pra concurso, pode ser pra certificação, pode ser por vídeo, pode ser por vídeo pirata, pode ser por apostila. Galera, estamos ao vivo aqui direto dos estúdios do GG. 3 mil pessoas, tá mais ou menos, tá mais ou menos. Eu fiz uma aposta aqui, pessoal, que eu disse que ia ter 5 mil pessoas hoje pelo movimento que eu vi. Então, pra você que tá vendo agora, que eu sei que você tem um grupinho da agência, que você trabalha em banco privado, você tem o grupinho dos amiguinhos que quer mudar de vida, tem o grupinho até de Facebook que você deve ter lá, de quem tá estudando pra concurso, taca pau, larga o link lá do ao vivo, porque hoje o pai vai cravar a data digital da Caixa. Não! E o pai vai cravar mais que isso, eu vou cravar o teu nome na lista dos aprovados. Então, já toca aqui, então, mete o dedo no like, quem não meteu aqui, eu já vou ver quantos likes a gente tem aqui, porque senão a galera fica achando que roubou tanta gente assim, concurso da Caixa, nem vai sair. Quem conhece o pai, sabe que tá por aí, coloca tua cidade, teu estado aqui, já vamos interagindo, então. Salve, salve, galera, que tá ao vivo aí, então, Márcia de Salvador, Bahia. Temos aqui do Ceará, Antônia Sabino. Agora vai ser uma loucura, porque tem o Denei, vai começar a subir. Tá, 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 a cidade aqui, que é uma loucura aqui pra mim, ó. Passo Fundo, Ana Coveiro, Niterói, Yasmin. Quero bolsa, vai ter bolsa? Papai, vai ter bolsa sim. Acho que é só 50, né? 50 bolsas, meu Deus do céu, isso aqui dá pra montar uma papelaria, vender as bolsas, meu Deus. Olha só, Vandizia, Caixa é meu sonho, agora começa só. Santo Antônio, Bahia, Guaratingade, Belo Jardim, Pernambuco, Brasília, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Alô Manaus, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Jequié na Bahia, Goiânia, Picos do Pioi e Tubiara, Goiás, Terra de Jorge e Matheus, pelo amor de Deus, Pedreiras do Maranhão, olha só que bacana. Eu vou largar a pedra hoje, Pedreiras, hoje o pai vai largar a data do edital. Mas tudo isso, hoje vai ter mais de 50 bolsas sorteadas, hoje vai ter a data quando vai ter o concurso, vai ter o caminho pra você se preparar, vai mostrar sobre esse emprolho que tem sobre o último concurso, eu vou falar sobre esse assunto aqui, o último concurso da Caixa, enfim, muito bate-papo bacana. Convidei um monte de gente bacana que vai passar por aqui hoje, ó, vou dar alguns spoilers. Vai passar o Zamperi, vai passar a Tati, tem outras pessoas que não é tão bacana, mas vai passar por aqui também, o Gui, o Gil, vai seguir mais hoje a nossa live, promete 400, ainda tá pouco, ainda tem gente no grupinho que você não convidou. Convida toda a família, mamãe, cachorro, quem quer trabalhar na Caixa? Quem é que quer trabalhar na Caixa? Vem com o papai, então, estamos ao vivo aqui. Então, galera, Brasil inteiro, eu comecei nem ler aqui, nem consegui mais, né? Quantos likes tem aí, Betinho, pra ver se a gente começa já a live ou não? Então, quem tá vendo aí, galera? Quem tem quantos likes? Ih! 2 mil eu começo a falar. Antes de 2 mil eu não vou começar. É mentira, eu vou começar a falar, mas senta o dedo aí que não vai custar nada, tá? Bora lá, então, toca na tela, Betinho, é nóis, estamos ao vivo, então, 4 mil pessoas no Brasil querendo mudar de vida, querendo trabalhar nessa instituição que é a mais desejada de todos. Eu vou mostrar pra vocês por que que era a mais desejada e por que que esse é o maior concurso dos últimos dois anos, tá bom? Vem com o papai, então, vambora. Então, eu sei que tem aqui muita gente, né? Algumas dessas pessoas não me conhecem, que tá fazendo concurso pra banco por agora ou por indicação. Concurso de banco, tem muita gente que vai fazendo o primeiro concurso. É pra muitas pessoas é o primeiro concurso, tá? Quem já fez concurso de banco, eu tenho certeza que me conhece, mas quem ainda não fez concurso de banco, vou me apresentar de uma maneira diferente. Olha a maneira como eu vou me apresentar hoje, olha só. Vamos começar com o Rafael dos Santos me apresentando, o Rafael lá de Aracaju. Hum, foi o primeiro colocado da caixa. O que que o Rafa fala sobre mim? Fui incentivado pela minha namorada, às vezes, ou sempre de casal que estuda junto, cheque rancho dobrado, a fazer concurso e acabei fazendo curso EAD com ela e dois amigos nossos. Ih, piratiou, hein? Pagou um curso, estudou com ela, dois amigos, mas tudo bem. Foram muitas anotações coladas na parede, dias de estudo, muitas risadas também, principalmente com o Edgar e Zambelli, mas principalmente, Deus esteve presente esse tempo todo. Agora até me arrepiei. Dando-me força pra seguir em frente. E graças a ele, veio o resultado. Não só recomendo o cursinho, como também pretendo ser aluno novamente. Vocês são nota 10, grande abraço. Muito obrigado, Rafa. Mais uma apresentação, então. Olha aqui, André. André de Chagas, primeiro lugar também em Maringá. Quero agradecer ao Edgar por ter feito a grande diferença nesse concurso com uma equipe de professores maravilhosos e totalmente preparados com uma didática incrível. Primeiro lugar e segundo lugar do Estado do Paraná. Olha que demais. Mais uma aqui, então. Marlon, porque eu peguei gente do Brasil inteiro, do Norte, Centro, tudo lá. Olá, galera. Me chamo Marlon Damasceno e aprovei intensamente as apostilas gratuitas disponibilizadas pelo Edgar. Fui aprovado no Polo de Osasco em primeiro lugar e estou muito feliz. A equipe... Olha o que eu tô lendo pra vocês. Eu tô lendo pra vocês um depoimento de um cara que foi aprovado em primeiro lugar estudando por uma apostila de graça. Então, aqui eles falam assim, ah, é uma live pra vender curso. Aqui, ó. Apostila de graça. E a gente vai dar a apostila de graça do GG completa. Então, se você não tem dinheiro, relaxa que você vai ganhar a apostila completa hoje do GG. Se você não tem dinheiro, mas tem um pouquinho de sorte, que é só um pouquinho, né? São 50 bolsas, não precisa ter muita sorte. Você vai ganhar um curso completo hoje. Vem com o papai, tá bom? Lembrando que pra poder concorrer, você tem que preencher o link que tá no chat, pessoal. O link está lá no chat lá. Clica no link do chat. Preenche lá pra poder concorrer a bolsa. A gente vai largar nos grupos do WhatsApp os ganhadores. Porque são 50 pessoas. Como é que eu vou falar 50? Mas eu vou largar. Vou mostrar aqui. Quem vai tá na live vai ver o nome dos ganhadores, tá bom? Só não vou ler todos. Isso. Acabou o formulário. Você preencheu. Vai ter um grupo do ATS. Entra lá pra poder garantir que você vai receber o arquivo ali e o acesso ao curso, tá? Acompanha a distância, vosso trabalho. Aqui eles já falam em português aqui. Coloque ao Zambelli. Olha só. Acompanha a distância, vosso trabalho. Eu não consegui escrever isso. Mas sempre recomendarei o trabalho de vocês. Abraço mil e boa sorte a todos os outros aprovados. Valeu, Marlon. Bom, último depoimento então. Ana Carolina. O depoimento eu deixei por último. É um pouco grande, mas é sensacional. Olha só que bacana. Conheci o professor Edgar através do seu blog. Isso é antigo, Aninha, minha aluna antiga. Acho que ela passou em 2012. Tem 2014, 2012. Dois últimos concursos da Caixa, tá? Isso foi em junho, julho de 2011, exatamente. Pois eu ia prestar o concurso do bebê e precisava de material pra estudar. Assisti algumas aulas demonstrativas. Sabe essas aulas, essas livezinhas de graça no YouTube? Achou maravilhoso. As aulas, não a mim, fica claro. Conhecimentos bancários de uma forma descontraída e de fácil aprendizagem. Nesse concurso, usando apenas apostilas do site, fiquei em 81. Só com apostila. Como vi que as convocações no sul estavam meio lenta, resolvi estudar pro próximo curso do bebê em 2012. Resolvi comprar o curso EAD da Caixa e estudar para os dois concursos. Num curso estudou pra dois. Foram os 450 reais. Olha, isso aqui também é bom pra mostrar a inflação. 450 reais em 2012. O curso da Caixa estava há pouco tempo aqui preço, né? Valor. Mais bengastos da minha vida. Claro, um cheque rancho já dá quatro valores do curso. Passei em oitavo lugar em Bonito. Que bonito que ela fez. Primeiro lugar no Maranhão. Dois lugares ela passou. Só que consegui realizar o sonho. Sabe o que sentimos quando visualizamos o nosso nome na lista de aprovados. É sobre isso que eu vou falar hoje. E é assim que eu me sinto. Realizando meu sonho. Agradeço aos professores que mais pareciam amigos. E não faziam diferença nos tratamentos de alunos presenciais EAD. E do EAD parecia que eu estava em Porto Alegre vendo as aulas. Vocês fazem parte da minha história. Das pessoas que vocês ajudam o sonho. Sou fã da equipe toda. Sempre me perguntam qual cursinho eu fiz. Faço questão de dizer. Procure o Pai Ed. E ir com essa equipe maravilhosa, né? Então, prazer a todos que não me conhecem. Essa foi a maneira de me apresentar. Através das vozes de alguns dos nossos alunos. Que hoje estão trabalhando na Caixa Econômica Federal. Eu tenho feito algumas palestras na Caixa. E conhecido gerentes que estão em posições importantes na Caixa em todo o Brasil. E em todos os lugares eu encontro alunos meus do último concurso de 2014-2012. Que hoje estão em posição de gerente. Gerente de pessoa física, gerente de PJ. E o que eu quero dizer? Estou dizendo o seguinte. Que eles já entraram no concurso de 2012-2014. Estão ganhando 10, 15, quase 20 mil alguns deles já. Com pouco tempo de casa. E esse é o grande diferencial da Caixa. Porque ela dá um plano de carreira e uma possibilidade de crescimento. Claro que todos eles fizeram por merecer o seu crescimento lá dentro. Mas as oportunidades são gigantescas. E claro, apesar de você ver essa foto aqui bacana. Com milhares de alunos estudando. Milhares de alunos sendo aprovados. Eu nunca fiz isso nada sozinho. Sempre trouxe comigo a minha grande equipe. Que é os professores que mais aprovam no mercado de concurso bancário. Entre eles hoje a gente vai estar representado aqui por alguns desses professores. Alguns que a gente está junto só há mais de 10 anos. Será que tem sintonia? Que beleza. Então prazer. Esses são os nossos números. Eu vou chamar aqui já pra começar essa nossa live aqui. Já um deles já. Zambelli. Vou chamar o Zamba até um pouco antes aqui. Já Zamba. Já vem aqui pra gente trocar um pouco a ideia. Eu trouxe aqui. Olha só Zamba. Os dados dos últimos dois concursos que a gente trabalhou junto. 2012. Né? Você começou. A gente começou a trabalhar junto. A gente foi 11, 12 ali. Na sua época. Era um concurso do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então foi 2011. 2011. A gente já estava um ano. Naquela época. Você lembra que você trabalhava num outro curso pra concurso? Você lembra que o pessoal te chamava de Zé Gotinha lá? Eu não lembrava. Eu lembro. Eu lembro. Você sofria bullying lá. Você lembra disso? Eu falei Zambelli. Você não nasceu pra sofrer bullying, cara. Zé Gotinha não. Aí você veio trabalhar. E aí a gente montou o Dream Team. Você lembra disso? Era um baita time. E uma coisa que eu lembro assim muito. Que no começo. A gente trabalhou junto num outro curso. E a gente nem se conhecia. E todo mundo falava. Bah, o Edgar. O Edgar é foda. Você tem que conhecer o Edgar. Era a mesma coisa de ti. E um dia a gente se cruzou assim na porta. E eu falei. Ô meu, tu que é o Edgar? E aí tu é. E eu. Pô, meu prazer. E tu. Eu tô atrasado pra dar uma aula. E aí. Mas era uma vida louca. Era uma loucura. A gente dava aula manhã de tarde de noite. E era uma loucura sábado e domingo. Você lembra? Você chegava sábado de manhã. Tinha que ir embora às sete da noite. Era horrível. E era um curso. E os alunos gostavam ainda. Gostavam. E o cara. E era na época que existia giz. Giz. Era quadro com giz. E aí o apagador. Era uma coisa muito constrangedora. Era um negócio desse tamanho. E tu ia apagando o quadro. E era uma poeirada. Tu saía de lá. O cara te olhava e pensava. Será que o cara tá instalando giz? Ou ele tá dando aula? A gente saia tapado de pau. Mas foi uma época que hoje. Nos coloca também. Pra valorizar. E saber o valor de um estudo. De um aluno, né? E quando a gente foi fazer o primeiro curso. Foi exatamente. Você falou o curso de português. O curso de português. Na verdade o curso do Banco Brasil. E quando eu pensei em professor de português. Não tive nem dúvida. Porque a escolha não foi minha. Como você falou. Eu tava começando naquele mercado de concurso. Você vinha do preparatório também. De vestibular. Você também tava entrando naquele mercado. 2009, 2010, 2011. Por ali. Então eu não conhecia muita gente. Porque o tempo que você tá. Você tá em sala de aula. Você não tá com professor. Não tem sala de professor e tal. Então como que eu escolhi os professores? Perguntando pros alunos. E aí eu lembro que tinha uns três professores de português naquele curso. Eu falei. Quem é o cara mais foda de português? Opa, tá aqui o cara que eu vou escolher. E aí foi. O cara disse. Não, chamei você. Eu te amo. Aí ainda bem, cara. Ainda bem. E foi uma loucura, né? De lá pra cá só alegria, né? Olha os números que a gente escolheu na última caixa. Olha que loucura aqui, ó. Deixa ele clicar aqui. Clica aí. Opa, papai. Opa, papai. Liga pra vó. Liga pra vó. Manda o grupo do WhatsApp aí. Agora foi, ó. 2012. Foi um curso mais ou menos. Porque a gente aprovou 40. Não tô falando do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que é o Rio Grande do Sul. Do Brasil. Dos estados, né? Primeiro lugar do estado. Assim, claro que o primeiro lugar é importante. É, mas o segundo também vai trabalhar. O terceiro, o quarto. Ou seja, todos que são aprovados. Que dentro das vagas é importante, né? Vai conseguir uma oportunidade. Mas o primeiro lugar é muito simbólico pra curso, pra concurso, né? Pra um preparatório, pra toda a competição que tem. A gente pegou oito de 27. Quando chegou 2014? 2014 foi uma loucura. Olha isso aqui. Olha os números, Amba. Ah, é assustador. É assustador. Foi uma loucura. Você lembra desse concurso? Você lembra da preparação que a gente teve nesse concurso? Eu lembro. Eu lembro que a gente teve uma reunião, que nem a que a gente sempre faz aqui, antes de cada grande concurso. Uma reunião. Junta toda a equipe de professores. Cara, o que nós vamos fazer pra ter resultado? Cada um mira na sua matéria a postila atualizada, dedicação, aula nova. Um fenômeno. E isso é muito curioso, né? Porque 2012, a gente tava trabalhando há dois anos juntos. Um ano juntos. 2014, tem reforços na equipe. Tem. Como a Tati, que vai falar daqui a pouco. A Tati. Reforço na equipe. Equipe qualificada fazendo junto. Porque é isso, né? Quando a gente pensa num concurso, claro que bancário é o carro-chefe. Mas tem que ir bem no português, tem que ir bem no CDC, tem que ir bem... E aí, esse é um resultado de time muito interessante, né? Ali a gente formou o nosso time, né? Ali a gente formou a base do nosso time, que tava sempre junto em todos os concursos. Eu lembro que eu prometi pra galera aqui, assim, ó. Porque como a gente tinha aprovado oito no primeiro lugar no último concurso, eu falei, olha, o primeiro lugar do estado eu vou visitar você e vou conhecer a sua história. É verdade. Ia no estado. Quando eu vi que deu 26 de 27, eu falei, fudeu. Aí eu tentei negociar em casa. Já tava casado. Falei, amor, olha só, eu fiz essa promessa. Ela falou, vai e não volta. Então foi uma escolha difícil. Eu peço desculpas às pessoas. Eu tenho prazer, você passa em primeiro, o cara fala, você tá me devendo a visita em casa? Tá visitado, né? Toma um abraço. Resumido e tá tudo certo, né? Então eu peço desculpas, esse tipo de promessa não se faz mais. Porque foi incrível esse resultado, né? Eu lembro que também nesse concurso a gente foi fazer um pré-prova em Fortaleza. Foi pré-prova, foi em Fortaleza. E foi um fenômeno que o pessoal de Fortaleza é muito carinhoso. É um pessoal muito alegre. Eu até vou falar sobre isso, a Tati. A Tati, a gente lembra daquele pré-prova. A Tati cantou também? A Tati cantou a musiquinha lá, né? Tem que ter cantado, né? Deve ter cantado a musiquinha lá. A Tati tem que cantar, né? Ó, ó. Ih, hoje tem. Hoje ele tá inspirado. O Gil falou que se não cantou, cantou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 5 mil, ó. Estamos bem, estamos bem. 5 mil é um bom número. Acho que o pessoal confia. Aí o Zamba tá aqui com a gente, então. Sempre junto. Nosso time, então, mais uma vez. Agora, eu vou falar de um pedacinho aqui, que é um pedacinho bem polêmico, tá? Agora eu vou entrar de uma parte polêmica. Deixa eu entrar nessa parte polêmica aqui. Deixa eu relembrar mais uma coisa, pra gente dar tchau do Zambelli, daquela época de lá, Zambelli, em relação ao concurso de 2014. Eu vou entrar agora no dilema do ficou o gap de concurso da Caixa desde 2014 até agora. Que, pra nós, também foi uma coisa... Puxa, meu. A gente... E tem um outro lado que ninguém presta atenção, que é o seguinte. De 2014 pra cá, surgiram muitos cursos pra concurso. Muitos outros caras que não existiam e tal, e estão agora. Aí os caras falam que mais a prova, os caras falam que tem mais aluno, que todo mundo é foco e todo mundo é melhor. Mas uma coisa é importante. Todo mundo que nasceu de 2014 pra cá, não botou uma pessoa dentro da Caixa até agora. Ô, meu amigo, é mentira! Seu curso existia em 2015? É mentira! Seu curso de 2016, 2017, 2017... Você não botou nenhuma pessoa que o último concurso foi em 2014. Então, esse grosso que tá lá, é tudo nosso. 73% não é do último concurso. Das pessoas que estão trabalhando lá agora, o último concurso, é tudo aluno nosso. Que loucura, né? Não, e tu faz direto, todo mês, tu faz uma palestra pra galera da Caixa e é um fenômeno, né? A quantidade de funcionários da Caixa hoje que foram nossos alunos é incrível. Esse concurso que se aproxima, eu acho que ele... Se eu estivesse do outro lado, eu pensaria nisso, assim. Cara, eu preciso de credibilidade, gente que sabe o que tá fazendo. E eu acho que aqui a gente tem um conjunto da obra muito interessante que é disso, assim. Não é... Ah, não, a gente não se juntou agora, né? São mais de 10 anos trabalhando junto e juntos e pensando em preparação, porque todo mundo aqui veio dos estudos, né? Total. E a gente pensa sempre nessa performance de concurseiro, né? Pra fechar, Zambelli, tua participação, diz aí. Se é a galera que tá preocupada, achando... Ah, será que esse concurso vai ter redação? Qual é o teu palpite sobre isso aí? Eu acho que vai ter que ter redação. Redação vai... O último teve, né? O último teve. Redação faz sempre um diferencial na preparação do candidato, porque é aquela prova que não tem só X, né? É a hora que tu vai ter que botar a mão e produzir o negócio. Mas a gente tá preparando todo mundo. Acho que é só mais uma prova. Quem tem um objetivo não pode ter medo de prova. Não importa se é matemática, raciocínio lógico, redação. A gente tem que encarar e ir pra cima. Fiquem tranquilos. O nosso time, a gente resolve até redação. O pessoal falou aqui que eu não envelheci nada. Já você... Opa! Obrigado, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Eu vou entrar aqui num papo aqui agora e daqui a pouco eu já vou chamar a Tati pra participar da gente, que é o seguinte. Quando saiu aquele edital... Olha só, Zambella, esse vídeo aqui, Tati, também, que eu vou mostrar ali naquela época pra te ver como o tempo me fez bem, né? Eu acho. Ou não. Naquela época, quando saiu o edital, eu gravei um vídeo. E foi um edital maluco porque, assim, a CESP, que foi a banca organizadora, ela colocou que a regra pra ser aprovada, ela colocou essa fórmula desse tamanho. Então, era uma fórmula... Acho que a fórmula tá aí na tela, né? Meninos, a fórmula tá lá na tela, né? Então, era uma fórmula muito complexa, né? Quando eu olhei aquela fórmula, eu falei, cara, isso aqui é distribuição normal, isso aqui é estatística. Então, minha formação acadêmica era matemática, enfim. Eu entendia bem do que tava falando ali. Como era uma distribuição normal, era possível fazer uma estimativa de quantas pessoas iam ser aprovadas através da distribuição normal. Então, o que eu fiz? Eu derivei a fórmula e eu falei quantas pessoas iam ser aprovadas. E essa mudança foi muito importante, assim, pessoal, tá tudo certo aí? Tudo ok? Tudo certo? Então, isso foi muito importante porque é o seguinte, nem a Caixa e nem a CESP fez isso. Eu mandei, inclusive, e-mail na época falando, olha, e vocês estão fazendo uma cagada, vai passar muita gente e vai dar M. Exatamente isso. E pra não dizer que eu falei da boca pra fora, eu tenho a prova disso. Mas olha só qual que era o meu raciocínio. Eu falei no vídeo que eu vou mostrar pra vocês, esse concurso teve 1 milhão e 115 mil inscritos. Mais de 1 milhão inscritos. Olha que loucura. Aí você perde um monte de gente que vai fazer a prova. Um monte de gente que não vai fazer a prova, chega atrasado, é muito importante, tá? Então, 780 mil aproximados fizeram a prova. Desses, 7% foram aprovados. E aí eu vou mostrar pra vocês esses 7% que foram aprovados. Metade passou na prova corrigida, gerou 32 mil. O que eu tô dizendo é o seguinte, lá quando saiu o edital eu falei, 7% das pessoas vão ser aprovadas. Aí vai lá pra correção da redação, metade passa, metade não passa. Se você fazer a conta, foi exatamente isso. Agora, eu tenho a provinha aqui, deixa eu rodar a prova aí que eu disse que 7% ia passar no concurso. Que, enfim, nem a Caixa e nem a CESP preveu isso. Tá lá, deixa eu mostrar aqui então, ó. Olha lá, dá o play nesse vídeo aí, por favor. Rodou o áudio aí, pessoal? A ideia é o seguinte, a ideia é que 7% dos primeiros candidatos vão ser aprovados. Então, se tiver 100 pessoas inscritas na sua micro região, os 7 primeiros serão aprovados. Sem barbinha, aquela época magria, olha lá, ó. Dá um volta um pedacinho do vídeo ali que tá escrito ali, ó. Volta um pedacinho do vídeo. Tá lá o 7%, ó, o 7% do quadro, ó. Volta lá o 7% do quadro, ó, o 7% escrito lá, ó. Ó lá, ó. Ó, o dia do edital, olha lá, o 23 de março, a prova. Esse vídeo tá no YouTube, tá? Então tá no YouTube. Eu disse que ia passar 7%. E se a Caixa e a CESP me escutasse, teria feito uma correção do edital. E colocado uma limitação de vaga. E esse concurso não tinha ficado parado tanto tempo como ele ficou, né? Ficou parado pra caramba. Enfim, então o pai fez essa prova. Galera foi com áudio, agora foi, né? Bacana, então. Eu vou chamar aqui a Tati pra gente falar um pouquinho desse último concurso aí também, então, pra gente relembrar. E depois eu vou chamar do Gui pra gente falar da situação dos últimos aprovados, tá bom? E aí, Tati, quanto tempo? Há quanto tempo, hein? Literalmente há quanto tempo. Tati, tá rolando uns boatos que você só veio na live hoje porque vai ter pizza depois da live, é verdade? Ah, sou taurina, né, gente? Ô, taurina, você lembra quando você começou com a gente? Como é que foi esse desafio? Você lembra daquela época lá, daquele concurso de 2014? Eu lembro, e eu lembro muito porque o concurso da Caixa, ele foi o concurso que fez com que eu fosse uma professora conhecida no país. Até então, eu dava aula pra OAB. E aí, dava aula de direito consumidor ali pra OAB. Mas eram aqueles cursos regionais aqui, o curso presencial e tal. E aí, quando o Ed me chamou para o concurso da Caixa, foi ali, então, que foi pro Brasil inteiro. E nós tínhamos muitos, muitos, muitos alunos. E eu já conhecia muito o SESP, que era a banca da época, porque o SESP já fez o exame de ordem também. Quando eu fiz o exame de ordem, era SESP. E eu digo que eu fiquei conhecida nacionalmente, não foi quando eu dei as aulas, que foi, realmente, todo mundo assistia as aulas, né? Foi no resultado, foi no gabarito, foi na hora de corrigir. Os nossos alunos simplesmente gabaritaram todas as questões ali de legislação, atendimento. E era peso 2 ainda, eu me lembro disso, as pessoas, ai, eu acertei, era peso 2, era peso 2. Era certo e errado, a senhora estava dentro das minhas 70 questões de conhecimento específico. Era conhecimento bancário e legislação ali de CDC, muito legal. Foi muito bacana. E ali, então, assim, a partir dali é que eu me tornei a professora, eu digo assim, né? Então, o concurso da Caixa, eu tenho um carinho muito grande. Apesar de eu ter ficado preocupada agora, que tu disse que só quem é velho que deu aula pra aluno da Caixa, né? Porque já faz tanto tempo. As pessoas falam assim, exatamente onde eu vou, falam assim, ai, estudei contigo, mas tem tanto tempo. Então, fica assim, não precisa entrar em ter detalhes, né? Já está bem assim, que bom, né? Não, só assim. Que bacana. Eu, eu só digo... Já estou há 15 anos no banco, estudei contigo? Não, não, assim não, né? É que eu comecei muito cedo, eu comecei com 10 anos. 10 anos já dava aula, era prodígio. 10 anos já estava na aula com as minhas bancárias. E é tarde, você começou com 8? Não, eu só digo que eu dou aula há mais de 10 anos. É bom. Já faz tempo que eu digo isso, né? Mas não vou começar a contar 15, a 16, a 20, não, né? E você lembra de como foi aquele nosso pré-prova em Fortaleza, que o Zambelli comentou? A gente vai fazer isso de novo, tá? Como assim, ó? Nós somos um curso nacional, tá? Então, o GG agora é o único curso que tem esses professores. Primeira coisa, um curso com essa galera exclusiva. E nós temos aluno aqui, você pode ver aqui pelo chat, é do Brasil inteiro. De todos os estados, né? Nós vamos fazer depois uma pesquisa, né, galera? Nós vamos fazer a pesquisa com o pessoal, qual o estado que tem mais gente, pra gente fazer o pré-prova lá. Mas se o estado tiver mais gente, a gente vai fazer pré-prova lá. Na última vez, coincidentemente sempre ganha onde tem praia, mas é só coincidência, né? É, o pessoal que mora onde tem praia, vota, vota. Tô brincando, a gente já fez prova, a gente já fez... A gente fez pré-prova já em São Paulo, a gente fez em Brasília, não é? São Paulo, Brasília, a gente fez outros lugares que não tem praia. É raro ganhar, mas às vezes ganha, né? Sabe quem pode ajudar? Aprende o formulário ali. Aprende o formulário lá? Ah, então tá bom. A pessoa pedindo pra gente o formulário lá. Mas Fernando de Noronha diz que tem bastante aluno. Tem bastante aluno? Tem bastante aluno nosso lá. Tem bastante aluno, né? Então, bora. E aí, Tati? Você lembra do nosso pré-prova lá no Fortaleza? Sim, é inesquecível a pré-prova. No Nordeste, é inesquecível sempre a pré-prova, né? É aquele carinho que a gente sente, assim, do povo. E vou dizer, assim, é um pessoal estudioso, né? Muito, né? Os cabeções, literalmente, né? Nós estivemos há pouco tempo no Nordeste agora pra um... Acho que foi o Aulão do INSS, né? E, assim, ó, é um pessoal, assim, que tá com a resposta ali na ponta da língua. Ele vai só pra revisar mesmo. Então, é muito gratificante isso de... Quando a gente tem... Exatamente, você fala, Tati. Quando você pega, assim, por exemplo, a prova do ITA, ESA, esses concursos mais puxados do militar, sempre o Nordeste pega as primeiras vagas. E o concurso lá, eles respiram o concurso, né? Então, foi muito bacana mesmo, né? Foi muito legal a experiência. Exatamente. E o carinho que eles têm por nós também, né? Por todos os professores. É algo incrível, assim. A gente vai lá e já... A gente chega mais cedo. A gente chega uma hora antes só pra receber o carinho. Mil pessoas no presencial. Não sei nem quantos tinham no online, né? Mas muito legal. Foi muito bacana. E, coincidentemente, você não sabe desse resultado, mas pode depois pesquisar. Os dez primeiros do Estado do Ceará foram nossos. Os dez. Não falo de uma falha do nenhum. Os dez primeiros do Estado do Ceará foram todos alunos nossos. Uma loucura mesmo. Então, muito bacana. Nesse ano, não sei pra onde a gente vai. Mas tá ganhando, por enquanto. Então, o que? É... Fernandes de Noronha. Fernandes de Noronha. Fernandes de Noronha, tá na frente. Ah, então tá bom. Entendi. Tá bom. Tati, vou agradecer a tua participação. Obrigada. Quero que você fale alguma coisinha aí sobre o que espera do teu conteúdo aí pra Caixa. E falar um pouco aí sobre o próximo concurso. É, isso aí. Pessoal, a partir de agora, nós aqui, nós começamos a respirar concurso da Caixa, né? Então, aqui é a nossa live pra dar o start, pra dar aquela largada mesmo. Dizer que, ó, bem importante. Essa semana, semana passada, gravei as aulas. Elas estão assim, ó, fresquinhas, lindas no nosso EAD. Hoje e amanhã, aqui eu tô trabalhando nos áudios também do nosso curso. Então, a partir de agora, a gente começa a respirar a Caixa. Então, nos acompanhe aqui, nos acompanhe na rede social. Quem quiser me acompanhar lá também, já vou deixar aqui. Dá aí, deixa aí. Quantas mil pessoas. Ah, tem uns quatro mil só. Ah, gente, quatro mil pessoas. Ó, arroba Tatiana Marcelo, com dois L's, porque a gente vai trazer muita dica agora pra vocês. Então, acompanha a gente aqui no nosso site do GG, onde vocês têm muitas informações ali, nas nossas redes sociais aqui, dos professores e do curso. Isso aí é obrigatório. Então, recado pra vocês. E assim, ó, nós, a partir de agora, estamos respirando o concurso da Caixa. E a gente quer que vocês também façam isso, né? A nossa parte é a parte deles. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Tati. Obrigado. Então, vamos rodar aqui, que agora tá na hora de eu responder aquela pergunta de um milhão de pessoas que se inscreveu no último concurso. Que é, quando vai ser o próximo concurso da Caixa? Olha só. Tchan, tchan, tchan. Calma. Antes disso, eu tenho que dizer o seguinte, desse embrulho que a gente tem aqui. Vou pedir até uma ajuda do especialista já. Deixa eu só explicar um pouco, tá? A gente tá há 10 anos do último concurso da Caixa. O que que teve agora? Teve um ataque. Vou chamar até o especialista já pra me ajudar aqui. Gui, que é o oficial de justiça. O carteiro da justiça. Aquele cara que manda prender. Rita, só um pouquinho, Rita. Eu tô entrando agora na live aqui. A presidente da Caixa. Ah, então tá. Tá bom? Ô, Rita, depois eu te ligo, tá? Eu vou trazer as informações aqui. Obrigado. Beijo, querida. Tchau. Aqui está. Gui, me ajuda a entender esse negócio aqui. O que que é um ataque? Um ataque... Eu vim direto de Brasília pra trazer essas informações. O que que é esse ataque com o MPT? Explica aí um pouco pra nós aí um pouco o que que é isso. Então, o que que é esse ataque, justiça do trabalho? Esse ataque é um termo de ajuste de conduta. O MPT é Ministério Público do Trabalho. Porque acontece que o processo da Caixa, ele foi judicializado em função desse cadastro reserva, que tu explicou mais ou menos. E aí teve esse embrolho de que eles tinham que chamar todo o cadastro reserva, depois de uma decisão de juiz de primeiro grau, tinha que chamar todo o cadastro reserva. Só que passou muito tempo, mais ou menos nove anos, né? Nove anos desde quando teve o concurso. E aí chegou um momento que não era mais interessante pra Caixa, não era mais interessante até mesmo pro Ministério Público do Trabalho eles chegaram a reconhecer isso. E aí o Ministério Público do Trabalho, que é quem entrou com a ação coletiva, e de outro lado a Caixa fizeram um acordo, e aí esse acordo eles chamam de Termo de Ajuste de Conduta. Os dois assinaram esse acordo, os dois concordaram por fazer um último chamamento de mais 800 concursados, mais 800 aprovados, que já tá na posição lá, mais de 10 mil, né? Na posição mais de 10 mil, chamar esses 800 concursados e aí sim homologar e encerrar esse concurso que iniciou lá em 2014. É, esses são os números, ó. 32 mil aprovados, tá? 32 mil. Foram chamados já 19 mil pessoas. 12 mil estão trabalhando. Então assim, esse erro que a Caixa teve no edital lá, que a CESP teve, porque normalmente é a banca que faz esses critérios de aprovação que a CESP fez, custou muito caro pra Caixa. Então esse erro teve 32 mil aprovados que se sentiam no direito de trabalhar na Caixa. Só que ao mesmo tempo você tinha uma instituição com mais ou menos 100 mil funcionários, 32 mil pessoas em um ano, é como se a cada três funcionários um saísse. Você não vai conseguir repor isso. Então foi se empurrando muitos anos e aí eliminar atrás de eliminar e essa loucurada toda, né? E por que é ruim pro banco ter um concurso tão longo? Porque é muito importante isso. Eu entendo o lado das pessoas que foram aprovadas. Como eu disse, a grande maioria foram nossos alunos. Mas olha o lado também da instituição. Chamou 19 pra encontrar 12. Agora no final você chama 7, acha 1. E aquela pessoa que queria trabalhar na Caixa há 10 anos atrás. Temos um exemplo aqui, né? É, aqui na empresa a gente tem uma pessoa que tá aqui na fila de espera também. Quantas coisas mudou na vida da pessoa, entendeu? A pessoa há 10 anos que queria na Caixa. Será que hoje ela quer? Será que o momento de vida dela permite? Então é muito complicado isso. Nenhum órgão gosta de um banco de talentos de 10 anos. Se você pegar uma pessoa que mandou um currículo pra tua empresa há 10 anos, esse é o exemplo que eu dou. Alguém mandou um currículo pra trabalhar na empresa há 10 anos. Você não vai chamar ela depois de 10 anos? Será que ela vai querer trabalhar? Será que tem essa vontade? Então tudo isso resolveu agora com esse termo de ajustamento. E tanto é verdade isso que os bancos vêm fazendo muito concurso com validade de um ano e às vezes nem prorrogando esse um ano, né? Normalmente a gente vê a validade de um concurso público de dois prorrogando por mais dois. Esse é o padrão geral. Tá previsto na Constituição e tudo mais. Mas os bancos recentemente vêm fazendo um, às vezes prorrogam por mais um, às vezes não. Então não faz nenhum mínimo sentido. E o TAC fala aqui, a gente trouxe, isso aqui tá no site, é público, tá? Pode botar no Google aí, Justiça do Trabalho, TAC, 800, pesquisa lá que tá lá, tá? Então o TAC fala assim, após o termo das contratações, será definitivamente encerrada a vigência dos dois concursos. Então é isso, tá escrito aqui, tá bom? Perfeito. E aqui fala do prazo de seis meses, pra cumprir as 800 convocações. E é aqui. A própria instituição se manifestou, acho que foi no início do ano, não me lembro, no final do ano passado, falando sobre essa necessidade de encerrar esse concurso de 2014 de uma vez, se manifestou através das redes sociais, a gente até divulgou no começo do ano no Instagram do GG, e essa necessidade de se fazer um novo concurso. Então veio algo institucional quanto a isso, dizendo sobre essa, que antes de assinar esse termo, que eles já estavam em andamento pra assinar esse termo, agora tá assinado, foi assinado no final do primeiro semestre, então agora o novo concurso tá muito perto. E agora, fica aqui ainda, que você vai pegar, eu vou cravar quando vai ser o próximo concurso da Caixa. Pá, 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 pá. Cara, bonito. Pá, deixa eu tirar essa coisa, tá estragando aqui. Timeline. E as minhas, e assim, de onde eu tenho as informações, são todas técnicas, são todas lógicas, por isso que eu sempre acerto. Acertei da Caixa, acertei do bebê, acertei da Caixa várias vezes, acertei dois do bebê, os dois últimos, do Banrisul, né, o da Caixa lá de 2014, acertei, tem vídeo meu falando quando ia sair, enfim, desde 2014 tô cravando edital. Agora, por que que eu cravo? Porque, olha só, é tudo lógico. O TAC foi assinado em maio de 23. O TAC deu um prazo de seis meses pra chamar as 800 pessoas. Tá lá escrito, não sou eu, é um documento público. Lê ele e fala, a Caixa tem seis meses pra chamar as 800 pessoas. E lá tá escrito, após chamar 800, encerra-se o concurso. Ponto. Dá uma bugulgada também, que todas são informações públicas, você vai ver a pressão do sindicato, dos bancários, pra quantidade de funcionários que estão faltando hoje dentro das agências do banco. Quantas pessoas estão faltando de pessoas que saíram de PDV, pessoas que foram desligadas da Caixa, enfim. Então, dá uma olhada no tamanho do déficit que a Caixa tem. Então, você vai entender a necessidade da urgência de fazer um concurso assim que esse prazo encerrar. E por isso, e justificado, eu tô dando dois meses após o encerramento, ou seja, o edital sai até o final desse ano. Cara, e a função da Caixa, eu trabalhei no Banco do Brasil por cinco anos, né? Eu fui concursado no Banco do Brasil por cinco anos. Hoje eu sou oficial de justiça, mas eu fui concursado do Banco por cinco anos. E a função da Caixa e do Banco do Brasil, como bancos públicos, tu sabe muito bem disso, é uma função muito importante. Além de movimentar muito a economia, é uma função social muito importante. Pra ter ideia, o concurso do Banco do Brasil aconteceu em 2021 e recentemente, agora em 2023, já saiu outro. Com quatro mil vagas no primeiro e depois quatro mil no segundo. Então, é uma movimentação gigantesca. A Caixa gira muito mais. Imagina, a Caixa tá sem concurso há nove anos. É, vai ser o maior concurso da história. Maior concurso da história, com certeza. Com certeza. Em número de vagas, enfim. E aí fica pra gente pensar um pouco, né? Olha só, é só em dezembro. Aí o cara pensa, ah, faltam uns quatro meses pra sair o edital. Ok. Após a publicação do edital, aí você entende muito bem. Normalmente os concurso... 60, 90 dias. 60, 90 dias tem prova. Os últimos do BB foi 60 dias. Foi, 60 dias. Mas vamos pensar que vai ter 90. Então, quem espera o edital vai ter dois a três meses de estudo. Então, ah, vou esperar o edital. Sai o edital no final do ano, ele vai ter dois a três meses de estudo pra estudar todo o conteúdo. Que é gigante. E é por isso que a gente aprova os primeiros. Por quê? Nenhum outro curso tá fazendo live. Nenhum outro curso tá dizendo que vai sair o edital. Até porque, enfim... Na verdade, eles estão aqui olhando, né? Eles estão olhando pra saber quando que vai ter, né? É. Amanhã já vai ter. Amanhã começa a copiar, seguir, falar, ó... Eles só não falam assim, ó, segundo o pai Ed. Não, fontes ligadas à caixa. Eles inventam uma história. Segundo o pai Ed, é segundo o pai Ed. Pode botar lá, né? Isso aí é plágio. Segundo o pai Ed, vai ter o edital até o final do ano. Beleza. Agora, olha só. Quem começa com a gente agora tem seis a sete meses de estudo. E essa é a diferença. A diferença não tá que os nossos alunos são melhores. A diferença tá que os nossos alunos estão melhores preparados. É diferente. Eles não entram aqui sendo os melhores. Mas eles saem daqui sendo os melhores. Porque a gente prepara eles pra isso, tá bom? Tem uma frase que eu gosto muito, Rabin, desculpe te interromper. Tem uma frase que eu gosto muito de um aluno e professor hoje do GG, que ele foi aprovado em quarto lugar num concurso que tinha 350 mil candidatos. Ele foi o quarto colocado geral da PRF, concurso da PRF. E ele fala assim, ó, quem estuda com antecedência não tem concorrência. Exatamente isso. Quem estuda antes do edital não tem concorrência efetiva. Muito bom. Muito bom mesmo. Gui, obrigado. Obrigado aí. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho aqui chamar mais um convidado que a gente tem. Então vamos lá para os números secretos de 2014. Olha que loucura. É o que a gente falou. É o número de aprovados. Agora, olha como eu abro esse número de aprovados pra vocês. Coisa que a gente nunca fez, tá bom? Tô trazendo esses números aqui que tem do nosso banco de dados de 2014. Dos 24 mil aprovados, 68% estudou com curso antes do edital. Uns compraram um mês antes, outros três meses antes, outros um ano antes. A gente já tinha curso com um ano antes. Então 68% comprou curso antes do edital, tava com curso. Mas, vai falar, ah, isso é pra vender curso. Não. Eu trouxe aqui os aprovados que não compraram curso. Pra você ver que, sim, é possível passar com apostila. Inclusive, eu trouxe depoimento que foi aprovado com apostila. Então, eu tenho aqui que estudou só com apostila depois do edital, 5%. Estudou só com apostila antes do edital. Obviamente, também tem mais tempo pra ler a apostila. A apostila que a gente disponibilizou hoje tem 1.500 páginas. 1.500 páginas. A de hoje. Depois do edital, vai ter a atualização dela. Por isso que a videoaula acaba ajudando. Porque o cara ganha atalhos daquele conteúdo. Mas se você não tem dinheiro, põe tempo no teu lugar. Porque com o tempo, você aprende todo o conteúdo, tá? Quem tem dinheiro pra investir, melhor. Ganha tempo, né? Por último, quem comprou curso pós-edital, 16. Então, olha a diferença, né? Estudou. É o mesmo material. Mas não dá tempo de consumir todo o conteúdo pós-edital. Pelo quantidade de conteúdo que é cobrado do concurso. Pra você aprender com 2, 3 meses. Então, essa é a grande diferença. E por isso que a gente sabe que quem tá nessa live de hoje são os grandes aprovados. Vai estar lá 68% dos aprovados. São pessoas que estão entrando antes do edital. E agora sim, vamos falar do que a gente tem do GG pra você. Que é o que vocês vão ganhar. Vou chamar aqui pra me ajudar o anão Juliano Tamagno. O menor professor do GG. Aí está ele, né? Eita! E aí, Gil? Explica pra nós o que a gente tá preparando aqui no GG. O que é esse combo? Que na verdade, inclusive, não é que é pra vender, né? É pra 50 pessoas que vão ganhar de graça aqui esse combo. Que vai ganhar esse combo aqui completo. Sejam muito bem-vindos. Então, meu nome é Juliano. Pra quem não me conhece, eu sou um dos dias aí do GG, né? Tô aqui com vocês nessa jornada. Porque em concurso de banco, e a gente tem que ser humilde, tem que falar, né? Em concurso de banco. O Edgar é a grande referência aqui em concurso de banco no GG, né? Então, a gente acaba todo mundo sendo coadjuvante. É tipo o Neymar na seleção. É que os negócios deles é esse concurso de polícia. O nosso negócio é o concurso de polícia. O nosso negócio é o concurso de polícia, né? Sei lá, do banco a gente dá tiro nada, rapaz. A gente pega o apagador, no máximo, joga um clipe no outro lá, mas não tem isso não. É clipe e carimbo. Não tem tiro. Eu estudo pra concurso há bastante tempo. Já dou aula junto com o Edgar há 10 anos, mas sempre mais focado em carreiras policiais. E agora, nos últimos anos, a gente vem focando bastante em concurso de polícia. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu venho agregar nesse time, é sendo um concurseiro. Estudando muito pra concurso público, rodando muito. A gente aprende mais quando a gente roda do que quando a gente passa, né? Então, eu já fui aprovado em diversos concursos, fui nomeado em diversos concursos. Me exonerei do meu cargo público pra poder estar exclusivamente aqui, sentado nesse lugar, conversando com vocês. Ajudando novas pessoas a se prepararem pra concurso público. Então, eu sei exatamente o que tem que fazer pra ser aprovado num concurso público. E o que a gente fez? A gente pegou essa receita do que tem que fazer pra ser aprovado num concurso público e jogou aqui dentro. Então, tudo aquilo que eu apanhei porque eu errei, vocês estão tendo esse atalho, essa vantagem aí. Se alguém tivesse me dito lá atrás, lá em 2011, lá o que eu tinha que fazer, talvez eu tivesse tido o resultado mais rápido, né? Então, o que o cara vai ganhar? Primeiro, os cursos completos em videoaulas com esses professores que mais aprovam em banco e que só tem no GG. Ah, vai procurar em outro lugar. Até tem aula minha. Sabe que tem aula minha no YouTube, Zamba? Tem aula tua de graça no YouTube? Tem, mas não presta não, né? Tem lá, né? Então, tem pirata? Tem, mas não aprova não. E com esse mesmo bancário, então, que tudo muda. Muda a toda hora. Então, meu amigo, até tem, mas se você quer atualizado, somente aqui no GG. Esse curso com videoaulas, e o mais legal disso é que tu tem acesso até o dia da prova. Seja em dezembro, seja em janeiro, seja em outubro, seja em novembro. Eu vou na previsão do Ed, mas tu tem acesso até o dia da prova. E detalhe, se nesse meio do caminho o edital vai ser publicado, o teu curso em videoaulas vai ser atualizado de acordo com o teu edital. Então, isso sem nenhum custo extra, né? Além das videoaulas, terá grande novidade que o GG trouxe, que é o curso completo em áudio. Sabe por que eu trouxe o áudio curso pra dentro do GG? Porque eu ia trabalhar sempre de transporte público e eu sempre precisava ouvir áudio. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma galeria de áudios. Eu gravava o áudio e eu mesmo mandava pra mim o áudio. Porque eu vi uma pesquisa lá dizendo que se tu gravasse o áudio com a tua própria voz, ficava mais fácil de entender. Então, o que eu fiz? Criei uma biblioteca de áudios. Aí, a gente trouxe isso pro GG concurso. Porque é a realidade de muita gente estudando trânsito, estudando transporte coletivo. O cara que vai trabalhar, tem uma distância longa pra percorrer. O cara que vai pra academia, enfim. Mas aqui, o áudio curso, o mais legal, Ed, é que não é a degravação de uma aula. Muita gente faz isso, né? É, cara. Ah, tem o áudio da aula. Aí você tá escutando a aula, o cara tá assim, ó. Tá vendo aqui? Olha só. Isso que eu escrevi. Caramba, como eu tô vendo? Eu tô escutando. Então, não adianta. As nossas aulas do áudio curso é aqui, ó. O professor e o microfone, ele vai dizer assim, ó. Então, agora, pensa nisso. Pensa naquilo outro. A aula é pensada pra ser ouvida. Não é uma aula pensada. Não é uma transcrição de uma aula, a degravação. Não. É diferente. É gravada pra você ouvir. Então, tem toda uma diferença na didática. E dá muito trabalho fazer isso, né? Então, muita gente, muita gente tá com um fonezinho ali ouvindo. Porque o mais legal é que tu pode fechar o celular. Tu pode fechar a tela do celular. Então, tu bota pra rodar e fecha a tela do celular e ele continua reproduzindo em segundo plano. Eu lancei isso no app de certificação financeira pra estudar através de podcast. É o maior sucesso. O maior sucesso da galera é isso, né? E o cara baixa, vê offline. É uma loucura. E tá sendo o maior sucesso de estudo. Porque complementa o estudo de todo mundo, né? Pode baixar também pra assistir offline, né? Muito legal. Ouvir offline. Isso. O aplicativo do GG tá vindo em breve. Tá na fase de teste. Chega antes do edital. Com certeza, chega antes do edital. Além do áudio, temos o curso em PDF. O que que é o curso em PDF? Aí sim é a transcrição da aula. Então, tem gente que tem mais facilidade pra ler. Tem gente que tem mais facilidade pra assistir aula. Tem gente que tem mais facilidade pra ouvir. Quem não teve aquele colega que ia pra aula e não anotava nada e depois ia bem na prova, né? Ou o outro que anotava tudo e ia bem também. As pessoas têm aptidão diferente. E não é só isso. Isso aí também a gente pegou numa sacada que é o seguinte. Muitas vezes quando você dava aula, a gente dava o Gil, dê muita aula presencial também. Você tá explicando. Tem aquele aluno que baixa a cabeça anotando tudo. Eu tinha uma mania que eu falava, não anota porra nenhuma. Depois eu vou deixar no quadro que cai na prova. Eu brigava com os caras porque eu queria que os caras prestassem atenção pra entender. E aí eu entendi que tem gente que precisa daquilo pra anotar e tal. Com a aula transcrita, ele só vai pegar a marca texto. Ele não precisa comprar mais caneta. Ele compra a caneta e a marca texto. Ele só vai pintando. Porque exatamente as palavras que o professor fala no vídeo, tá tudo lá. Ele marca tudo, né? Exatamente. Muito legal. Então a gente vai ter esse curso em PDF também dentro do nosso combo da caixa. E vamos lá. Questões comentadas, né? Mas aqui não é simplesmente questões comentadas. Porque a gente tem na plataforma lá 30 mil questões. Mas não são essas questões que a gente tá falando. A gente vai pegar mil questões das últimas provas de banco e todas elas comentadas no PDF. Então os professores vão pegar a questão, vão resolver e aí vai colocar o comentário no PDF. São mil questões comentadas de banco. Especificamente pro teu concurso, tá? Muito bom. O que mais? Ah, vai ganhar um curso de certificação. Sim. Você vai trabalhar no banco. Você vai precisar virar gerente. A gente não quer que você ganhe. Chega no banco e ganhe o salário de entrada. A gente quer que você ganhe 10, 15 mil. E pra isso você tem que ter certificação pra poder crescer no banco. Na verdade, você vai ter certificação até pra ir assim que ingressar. O banco vai ajudar três meses pra fazer. Mas você já vai chegar lá certificado. Então vai ter o curso CPA 20 do pai lá dentro do GG, tá bom? Pra quem não sabe o que que é, você vai precisar desse curso, vai precisar dessa certificação pra você crescer. Quem já trabalha em banco privado aí deve saber a importância disso. E é uma porta muito bacana que te ajuda a trabalhar não só em banco público, mas principalmente em bancos privados, tá bom? Show de bola. Quem tá, muita gente perguntando no chat, eu já tenho o curso, eu vou ter acesso. A gente já vai explicar tudo isso depois. A gente tá só falando do que tem dentro desse combo aqui por enquanto. Mas ainda tem a grande novidade, porque isso aqui tudo a gente já fez coisas parecidas, né? E talvez você vai achar o concorrente que vai fazer, quem mais passou em concurso, passa aqui também, né? Nosso time de professores que eu já falei, você vai trazer alguns, né? A Lu vai tá com a gente com pressão de texto, que ela é o par do Zambelli, Zambelli, né? É a dupla dinâmica, né? Ela é sensacional, né? A professora que é uma das grandes revelações do concurso de banco, a professora Luana é sensacional. Uma das maiores notas gerais aqui do GG junto com o Brian, nosso carioca favorito. O Brian, o nosso cara de atendimento. Se tiver marketing, é com o Brian também, então ele vai entrar principalmente na parte de marketing. A Bruna, que vai para a parte LGPD, né? Exatamente. Que provavelmente vai cair. Uma das apostilas mais completas do curso, essa apostila aí foi feita e pensada no detalhe. Tá pensando que vai cair, porque no último concurso, último edital, nem tinha LGPD. Mas é impossível ver um concurso da Caixa sem cobrar LGPD. É, o concurso de PCD, que foi depois já, pela Sesgran Rio, caiu o PCD. Então é óbvio que vai cair de novo, né? Só não caiu em 2014, que enfim, né? A Bruna, que vai dar parte do Estatuto de Deficiência, também já trabalha com a gente. Papai, vai dar conhecimentos bancários, matemática financeira também. Estou eu na área aí com o código de ética, de ontologia aí, o pessoal que vai trabalhar lá precisa conhecer. Ele botou coisas bancárias, não está porra nem conhecimentos bancários, não sabe nem abrir conta corrente. É verdade, não sei mesmo. Mas é porque ética está dentro do tópico de conhecimentos bancários. Tem que ter ética para fazer venda casada. E a matéria de ética, eu dei aula durante três anos na faculdade de ética, né? Então a gente já tem bastante coisa para conversar sobre ética. Faz essas éticas todas aí, então é importante também. O Gui já foi funcionário do Banco do Brasil, né? Já trabalhou em banco, já passou em concurso, não sei nem como que ele passou em concurso também, mas enfim, passou, né? Vai dar CDC para nós. O João também... Revelação, né? Revelação nossa em informática. E também bancário, né? Funcionário do Banrisul, né? Isso, isso. Ele é uma das grandes revelações de professor de informática e é funcionário do Banrisul. Muito bom, Marcos Luciano também, nosso parceiro da Bahia, 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 sangue bom junto com a gente, enfim, né? O Bahia, também está dividindo informática junto com o João. E essas duas aí que a gente já... Dispensa a apresentação, né? Já apresentou aqui, né? A Tizambele aí está no nosso trigo aqui sempre, né? Aí é hora que eu te chamar, né? É hora que eu te chamar, faz a hora de ir embora, mas fica aí mais um pouquinho então, tá bom? Então o Combo Caixa, não está aqui ainda não, o Combo Caixa, vídeo aulas, áudio curso, curso, material em PDF, questões do banco, curso de CPA 20, seguro... Já vou falar disso aqui. Isso aí que eu tenho uma coisa para falar contigo sobre isso aí. Porque eu te quero falar segura, aprovação. Mas sabe o que é? Eu tenho uma coisa para falar contigo sobre esse negócio aí, que a gente não combinou ainda e que falou na live aqui e eu não concordo muito contigo. Acesse limitado até a prova. A gente vai ter que conversar sobre isso aí. Acesse limitado até a prova. Quanto é que vale tudo isso? Ah? Quanto é que vale tudo isso? Não é com qualquer... Ah, tem curso aí de professor de... Eu vi o curso da Caixa que é R$600,00, mas não há prova não. Tem, tem por R$29,00 por mês. Tem R$29,00 por mês. Só que daí depois se tu paga lá, depois tem que pagar aqui de novo. Vai vir, vai vir. Mas enfim, atualização pós-edital, os outros professores estão aqui, quanto custa, quanto custa, tan, 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 tan. Vamos ver, o pessoal já botou o preço aqui, quanto que acha que custa aqui já no chat. Só o CPA 20 custa quanto? O CPA 20 está quanto? Para ser mais exato, lá está R$800,00 e... R$980,00. Só o CPA 20 custa R$980,00 no site do Caixa. Só que olha só, se tu quiser comprar o áudio curso no curso do GG, quanto que tu custa? Só a videoaula do GG. Vamos lá, videoaula custa R$700,00, R$690,00. Mais CPA 20, R$990,00. Já deu um e-mail. Mas esses dois são... Áudio curso. Aí é que tá, esses dois são mensuráveis. Agora, áudio curso, não tem pra vender. Materiais PDF, não tem. Banco de questões, não tem. E tem como comprar separado? Não tem. Não tem. Por quê? A gente só acredita juntando tudo. Porque não é um curso mais pra vender. É um pacote. E vocês vão entender por que a gente está construindo esse pacote. Vocês vão entender por que a gente está vendendo, entre aspas, essas coisas juntos. Porque a gente não está vendendo um pacote de curso. Tem uma promessa aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Antes o preço. A galera botou aqui R$500,00, R$1.500,00. A maioria botou R$2.400,00, R$1.750,00. De R$1.990,00 por R$1.490,00. Doze vezes no cartão. Seis vezes no boleto. Eu não tenho dinheiro. Dane-se. Seis vezes no boleto, pago o primeiro. Eu fiz minha faculdade pagando o primeiro boleto sem saber quando ia pagar a segunda. A gente recebeu no churrasco dos aprovados do Banrisul uma menina que falou assim. Eu me matriculei porque na live estava um valor mais barato. Estava no caso R$1.490,00 aqui. Fiz no boleto e pensei. Vou pagar o primeiro e seja o que Deus quiser. E aí ela disse que todo mês ela dava um jeito de pagar isso. E ela conseguiu e estava no churrasco dos aprovados da primeira turma do Banrisul. Isso aí dá doze vezes de R$120,00. Isso aqui é exatamente. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Que é o detalhe que nos diferencia de qualquer outra coisa que você está olhando. Se tu está comparando a gente com curso A, com curso B, assinatura de não sei o que. Porque assim, você pega lá, tem curso de o que fala lá. Olha, por não sei quanto, você tem todos os cursos. Cara, você não quer todos os cursos, você não quer para trabalhar na caixa. Eu não quero cem cursos, eu não quero mil cursos. Eu quero para trabalhar na caixa. Aí o que é o curso da caixa? É um amontoado de outros conteúdos lá. Então assim, presta atenção no que a gente está ofertando aqui que eu vou botar agora, tá? O que molhou aí tudo? Não, meu Deus do céu. Vamos lá, atenção. Até serem preenchidas mil vagas. A gente tem mil vagas. Vocês vão entender por que são mil vagas, tá? É só mil vagas. E a gente tem até dia 11 de setembro para preencher essas mil vagas, tá? Mas não são mil vagas no curso. Você vai entender por que são mil vagas, que esse é o grande diferencial que eu vou botar agora na tela. Aí é que eu ia falar que eu não concordo contigo, que tu falou que são só 50 bolsas. Na verdade, a gente vai estar dando praticamente mil bolsas, porque o cara tem uma opção. Ou ele entra no banco, né? E paga pelo curso, ou ele não paga nada. É que eu não vejo a opção de não pagar nada. Acho que ela não existe. O cara não vai pagar nada. Mas ela não existe. Se ele não passar no concurso, ele não vai pagar nada. Olha o que a gente está falando agora. É isso aí, né? Pode dar um print aí, quem está acompanhando essa live, acompanha aí. Dá um print. Porque é a primeira vez em concurso de banco que alguém faz essa proposta. Olha o que a gente fez na segunda, a gente já fez no Banrisul. É, verdade, mas que não... Eu faço em certificação. Eu faço certificação ceia. E eu fiz no Banrisul, no Banco Brasil? Banrisul? Quantos por cento a gente devolveu no Banrisul? Se não deixaram eu terminar. Não deu dois? De quantos por cento dos alunos que a gente teve que devolver dinheiro no Banrisul? Deu dois por cento? Quanto cento deu, Gabriel? Foi isso aí, dois por cento e três por cento. Não, deu três. A gente teve que devolver de três por cento das pessoas que se matricularam no Banrisul, que infelizmente não conseguiram ser aprovado. Mas a gente prometeu lá no Banrisul, o cara que não passar, a gente devolve o dinheiro. Eu já vi um monte de cursos que falam o seguinte, a gente é o que mais aprova. Se você fizer com a gente, a gente passa. Pega esse curso e entra na live desse cara. Quando o cara fala, não, nós o que mais aprovamos, nós somos os Motherfocker e tal. Bacana. Você fala assim, se eu não passar, você devolve o meu dinheiro? Larga isso só para ver o tic-tac, ver o que vai responder. O que a gente está prometendo aqui? A gente não está vendendo o curso. A gente está vendendo a aprovação na caixa. Se você entrar agora, e tem que ser agora, por que é só mil? Presta atenção. Presta atenção, só mil, tá? Porque você vai ter que assistir o conteúdo. Não tem milagre. A gente não... Ah, porque o cara acha assim, ó. Comprei o curso. Vou passar. Nunca logou. É tipo o Ed na academia. Exatamente. E aí espera emagrecer. Aí chegou a dada prova, foi lá, não passou. Ah, GG, devolve meu curso. Satanás! Você tem que estudar para passar. E por esse motivo, para você conseguir estudar, Ah, você tem que... Por isso que a gente vai fechar a turma dia 11 de setembro. E por isso que só são mil pessoas. A gente vai pegar na mão dessas pessoas e larga no listão. E olha qual é a grande sacada disso. Presta atenção. Eu não estou dizendo que a partir de agora você tem que se matar estudando. Você tem que assistir o conteúdo. E se começar agora, você vai estudar uma, uma hora e meia, no máximo duas horas por dia. Uma hora, no máximo duas. Depende do quanto você tem de conhecimento. Depende, enfim, qual é o teu ritmo de estudo. Cada um aprende uma velocidade. Você vai estudar nesse período muito tranquilo. E vai ser muito tranquilo para nós, porque a gente tem certeza que você vai estar na lista dos aprovados. São mil pessoas. Não são mil cursos que a gente vai vender. São mil vagas entre os primeiros aprovados. É isso que a gente está falando. Mil vagas aprovadas. E se não passar, o dinheiro volta. Total, o dinheiro que você investiu. Isso é inacreditável, porque é uma proposta que você não tem nada a perder. A gente, quando lançou isso no Banco do Brasil, a gente falou. A gente precisa colocar a nossa pele em risco. Então, simplesmente vir aqui, fazer esses slides bonitos, dizer que a gente aprova, é muito fácil. Agora, a gente está assinando um cheque para ti. Ou você passa, ou você recebe o teu dinheiro de volta. E a proposta é bem clara. Você vai ter que assistir às aulas. Não é passar por osmose. Ah, eu sou amigo do Ed, eu vou passar. Não existe isso. Tu vai ter que assistir às aulas. Esse valor de R$1.490,00 é menos do que o valor mensal do Vale Refeição. É um mês de refeição. É menos, porque agora vai aumentar de novo. Já está em R$2.090,00 e vai aumentar de novo. Está em R$2.090,00. Quem já é... Agora, presta bastante atenção. Ô, Joãozinho, volta em mim aqui a câmera e deixa a tela grande aqui. Presta bastante atenção quem já é aluno do GG do curso regular da Caixa. A gente pagou R$690,00 no curso. Vamos lá. Quem já é aluno do GG Play, quem é aluno do GG Play Bancos... Caixa, devagar. Caixa. Se você é aluno do GG, Caixa. Se você é aluno do GG, GG Play Bancos. GG Play Geral. O que mais? Carreiras bancárias. Carreiras bancárias. Qualquer coisa, você tem um banco no meio ali perdido... Isso. Presta bastante atenção. Tu tem acesso... Quem é aluno do GG Play, GG Play Bancos e carreiras bancárias tem acesso a tudo isso que a gente está falando aqui, exceto... Não, tem só as videoaulas. Não tem outra parte. Exceto quem é... Presta atenção em mim. Esquece, Ed. Quem é aluno do GG Play, ou GG Play Bancos, ou carreiras bancárias tem acesso a tudo isso, exceto o seguro aprovação. Sem pagar nada. Sem pagar nada. Ele vai ganhar tudo isso que ele ganha. Ele ganha também o áudio. Quem é GG Play e GG Play Bancos. Ele vai ganhar matéria PDF. Ele vai ganhar questão. Ele vai pagar nem um real. Só não tem o CPA 20 e o seguro aprovação. Só isso que tu não tem. Juliano, eu quero fazer o concurso da Caixa e quero o seguro aprovação. Tu recebeu agora no teu WhatsApp uma mensagem pra te poder fazer o upgrade. E tu vai pagar mais R$490,00 pra ter direito ao seguro aprovação. Juliano, eu não passei. Tu recebe de volta esse valor. Mas é, só um pouquinho. Ele vai pagar R$490,00 pra ter acesso ao CPA 20 e seguro aprovação. Que custa R$900,00. Só o CPA 20 no meu site tá mil pila. É, foi. Tu participou da reunião. Você fez errado aqui. Não, tu participou da reunião. Eu não participo quando a gente falou isso aqui. Não, vai acontecer. Eu não me lembro dessa volta. Vai acontecer. Vai ter que acontecer. Agora, se tu tá assistindo essa live e tu é aluno só do curso da Caixa... Porque ele não sabe matemática é uma coisa difícil. Só do curso da Caixa. Ah, mas aí eu que faço os slides, né? Eu tenho o poder do slide. Aí. Se tu é aluno só do curso da Caixa e quer fazer esse upgrade, pra ti é a mesma coisa. Tu acabou de receber uma mensagem no teu WhatsApp. E se tu não recebeu, tu vai receber em seguidinha. Que tu vai pagar mais R$490,00. E tu vai ter acesso a tudo isso que tá na tela ali. Então, por enquanto, tu só tem as videoaulas, certo? Caixa, carreiras bancárias, GG Play... E GG Play Bancos. Ok. BNB? Não. Ah, eu só tenho o BNB. Não. Ah, eu só tenho o Banco Brasil. Não. Que tem gente perguntando aqui. Não. Aí também que é demais. Aí que é o quê? Aí que é milagre, né? Não, né? Então, assim. Se tu é aluno só do curso da Caixa, tu já tem as videoaulas. É com a sacada. O cara que já é aluno da Caixa vai passar igual. A gente já sabe que ele vai passar igual. Tu já tem as videoaulas. Então, pra ti ter o resto dessas coisas aqui... O áudio, materião e PDF, o curso de CPA 20 e o seguro-aprovação, tu paga mais R$490. E aí tu deve estar pensando. Eu paguei pelo curso da Caixa, sei eu. Não sei quanto é que tu pagou. E agora tu vai pagar mais R$490. No seguro-aprovação, tu vai receber o quê? Tudo de volta. O valor do curso da Caixa e mais o valor do seguro-aprovação. Então, o jogo é limpo. O jogo é limpo. A gente quer vocês aprovados. Porque a gente quer fazer essa mesma live daqui a dois anos dizendo. Em 2023 a gente fez uma live e hoje 80% de quem fez o último concurso é aluno do GG. A gente quer que vocês passem. E aí você vai dizer, ah, professor, mas o tal curso... Ah, não, vem comparar com o curso. Se tu achar um outro curso que vai te cobrar alguma coisa e se tu não passar, ele vai devover o teu dinheiro. Ele tá falando aqui pra você. Tá escrito no contrato. Quando você se matricular vai estar o contrato. Tá escrito no contrato. Não é só a live que já serve como prova. No teu contrato vai estar escrito isso. Se tu achar algum outro curso, a gente compara. Se não, você tá falando de um curso que vem de curso pra concurso. E é uma instituição com fins lucrativos. Enfim, é um negócio. Tá tudo bem. Contra uma promessa de aprovação. Uma garantia de aprovação que se tu não passar, devolve o seu dinheiro. Então, não tem nem comparação. É a nossa chance de mostrar pra vocês que é possível. Que hoje, dia 28 de agosto, tu consegue começar. Então, o que tu precisa pra estudar pro concurso da Caixa? Tu precisa ter ensino médio completo. E só. Ah, Juliano, mas eu tenho 45 anos. Pode fazer. Ah, Juliano, mas eu sou branco. Posso fazer. Eu sou negro. Eu sou indígena. Eu sou PCD. Eu sou... Não importa. Concurso. O Ed sempre fala isso, né? Concurso é uma excelente oportunidade democrática pra todo mundo. Ele não quer saber se tu é novo. Ele não quer saber se tu é velho. Ele não quer saber se tu é homem. Ele não quer saber se tu é mulher. Faz a prova. Acerto que tem que acertar. O Renan falou. Bora no rateio. Ó, pra essa sessão. Dois loguins. A plataforma vai te pegar. É, inclusive vocês devem estar vendo que a gente tá com a plataforma nova. Se vocês estiverem sofrendo algum tipo de instabilidade é porque a plataforma é nova justamente pra evitar isso que o Renan falou ali, que é fazer rateio. Dessa vez não vai rolar. Tá bom? Compra lá no rateio e paga 100 pila, perde 100 pila e paga 100 pila. E tem mais, né? Ó, começa fazendo piratear um curso. É a mesma coisa de piratear. Começa pirateando um curso, né? Onde é o teu futuro na ética. Não passa na prova de ética. Passa na prova de ética? Não, e... Ah, esse cara que compra curso de rateio, de pirataria. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu passei no concurso do Banrisul sem ter dinheiro. Não, não tem dinheiro. Tu tá ganhando agora a apostila. Ou, enfim. Vai estar estudando de graça, né? Esse parcelamento que a gente faz no boleto é justamente pra quem não tem limite no cartão, né? E esse cara já fui eu. Por isso que a gente traz essa bandeira aqui no GG. Exatamente, ajuda o cara. Se tu não tem condições, parcela no boleto. Porque tu pode estar no SPC, tu pode estar no Serasa, tu pode estar onde tu tiver. Que o boleto parcela igual. E outra, pagou o primeiro boleto, já tem acesso ao curso. É assim, né? Quantos likes tem aí? Vamos ver se a gente vai liberar o sorteio aqui. O que eu ia te dizer é o seguinte. A gente tem mil vagas, né? E na live tem mais de mil pessoas. Se todo mundo resolvesse matricular agora... Não, mas você tá bem na matemática, hein? Você conseguiu subir que 4,900 é mais de mil, hein? Tamo crescendo na matemática aqui. Eu sou o gênio da matemática, né? Eu sou o gênio da matemática. Tá evoluindo, tá evoluindo, olha. E aí... Se todo mundo matricular agora, o que vai acontecer? Ô, meu, eu acho que não vai acontecer porque tá todo mundo dizendo que não recebi a mensagem do upgrade. Acho que deve ser por isso que o pessoal saiu correndo. Saiu correndo. Eu acho que deu cagada aqui. Não pode falar. Importante, presta atenção. Quem não recebeu a mensagem, vai receber. Boa. E assim, ó, até sexta-feira... Então não precisa ficar desesperado pra ele... Calma. Pra quem já é aluno, olha o cuidado que a gente tem. Tem um monte de gente que falou assim, ó... Você não leu. Um monte de gente falou assim, ó... Maior orgulho de ter comprado o GG Play. Porque, porra, a maneira que considera, a maneira como... Enfim, né? Então fique tranquilo, aluno sempre tem prioridade. Até sexta-feira, todo mundo vai receber. Deve estar recebendo hoje, amanhã. Se não receber... Se não receber, fica tranquilo, entre em contato com a gente que a gente vai mandar o link. Então não tem problema quem é aluno, tá? Eu tava falando ali com o pessoal, o link por e-mail vai sair às 10 horas. Então às 10 da noite recebe. É que demora um pouco mais. Ele demora um pouco mais. Ah, chega inteiro agora. Então o e-mail chega às 10 e o de Watts tá saindo em lotes. Então daqui a pouco quem não receber vai receber. Se não receber, às 10 horas chega por e-mail daí. Se não receber, chama o Watts do GG que a gente manda. Vai chegar. Fica tranquilo, tá bom? Claro que as mil vagas... Essas mil vagas não é pra quem... É importante falar isso, tá? Essas mil vagas, quem já é aluno não tá contando. Vocês têm a vaga de vocês garantida pelo 490, porque a prioridade é vocês. A gente tá falando de trazer novas pessoas que vão estar com a gente, que é o pacote completo de 1.490. Esses tem mil. A gente não sabe quantos desses 5 mil são alunos do GG, mas vamos chutar que tem mil aqui já. Sobrou 4 mil pra mil vagas. Então essa matemática não tá tão simples assim, né? Show de bola. É muito legal ver os comentários do pessoal aqui, né? Tá passando bem rápido, porque tem muita gente na live, mas... Mas não era robô? Por que eles roubam e escrevem tudo isso? O que é legal é assim, ó... É muito importante vocês ouvirem o que a gente tem pra dizer sobre nós, porque claro, a gente traz dados, traz informações, mas é muito mais legal vocês verem o que os nossos alunos têm pra dizer sobre nós. Então quem já é aluno do GG, ou já foi aluno do GG, tá comentando aqui, e comentem aqui o que vocês acham do curso. Olha só, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Coloca aqui no chat, antes de eu liberar o sorteio, assim, ó. Se você já passou comigo, põe assim, ó. Fui aprovado com o pai. Não importa se é certificação ou algum concurso. E se você não foi aprovado e conhece alguém, porque muitas vezes o cara bate lá no gerente, o gerente fala assim, ó. Estuda com o Edgar, eu passei com o Edgar. Você conhece alguém que foi aprovado comigo? Põe assim, ó. Conheço alguém aprovado com o pai. Escreve aqui no chat pra gente ver qual o tamanho desse volume que a gente tem aqui. Exatamente. Tem muita gente aqui dizendo, ah, já fui aprovado, já fui aprovado, que legal. Olha só, olha só. Agora vai começar a pipocar. Você vai ver que vai começar a subir aqui a galera aqui louca. Show de bola. A gente tem que fazer o resultado do sorteio, né? A gente tem que fazer o resultado do sorteio, né? A galera mandou ali, né? Olha lá, ó. Como é que nós estamos aí pro... Ó, fui aprovado, fui aprovado. Olha só, fui aprovado, hã? Tem um cara lá da época, Raul, ele botou aqui, eu lembro da história dele. Eu era taxista e esses caras mudaram a minha vida. Ó, fui aprovado com o pai, ó, Raul, hã? Raul, taxista, hoje funcionário da Caixa. Olha que legal. Que legal, de do táxi para a Caixa. Olha que coisa linda, meu. Isso dá um livro, né? Olha que bacana. Conheço alguém, foi aprovado. Olha, ó, o chat fica louco, ó. Eu não tô pedindo pra colocar pessoas, tô fazendo pra botar pessoas que já foram aprovadas comigo. Olha que loucura ficou esse chat aqui, né? Mas são 50? Não, mas esse aqui são os do ganhadores do... Ah, do formulário? Ah, mas você não foi na reunião. Ah, do formulário. Não apareceu na reunião. Mas tu falou na live que eram 50 bolsas, então não são 50. 50 bolsas? Só 55? Não, calma. Ah, não. Para quem fez o simulado e tirou nota 7, o que a gente fez diferente? Olha, isso é bacana em falar. Da bolsa a gente dava. Agora a gente quer dar bolsa pra quem tá comprometido. Se o cara não tem capacidade de fazer um login, entrar no simulado, resolver um simulado, que o cara podia até pesquisar no Google, não tinha fiscal de prova, e tirar 7, ele não quer estudar. Então a gente pegou os caras que querem estudar, porque normalmente a gente tem um grupo muito maior de pessoas querendo bolsa. E dessa galera a gente sorteou 50 bolsas. Que nós vamos entregar. Mas quem tá aqui, ah, eu não vi o simulado, eu não entrei no grupo do WhatsApp, confia no pai, então a próxima vez que isso aparecer minha imagem assim, ó, entra aqui, entra no grupo do WhatsApp, você vai entrar agora que você entendeu que você perdeu. Mas a gente não vai deixar você na mão. São quantas bolsas aí? Ah, aqui são 5. 5 bolsas. Então vai ter 5 bolsas, quem tá na live, quem também, então você é 55, você tá bom na matemática hoje demais. Eu tô impossível. Deixa eu ver o número que tem aí. Vamos pegar ali. Quer ligar pra alguém? Me dá esse primeiro aí. Aqui, liga pra esse aqui, ó. Esse aí? É. Vamos pegar então esse aí. Vai lá. Qual o número aí? Mas se eu disser o número, ele vai saber que você vai ligar. Digita aí. Ah, tá. É surpresa, tá? O primeiro que ganhou bolsa, a gente vai ligar agora. Pera aí. Vou passando aqui pra ir lendo os sorteados alguns. Aqui tem todos? Tem 50? Aqui não? Tem 50 aí. Então não dá pra ver tudo aqui. Então tá, 25 eu vou largar agora, que eu tenho que guardar um pouquinho pra depois. Vou olhando os nomes aí. Marcelo Ribeiro, enquanto ele tá discando lá. Marcelo Ribeiro, que tem o telefone, DDD61. Italis Rios, DDD75. Eric Peterson, DDD13. Talita Queiroz, DDD83. Luana Beltrão, 61. Marcos Soares, DDD51. Lidiane Maciel, DDD92. É gente do Brasil inteiro. Luiz Alfonso. Alfonso, DDD11. Pera aí que deu errado. Deu errado, deu errado. Não paguei a conta, não deixa eu botar na base na palação. Pera aí, pera aí. Você não sabe ligar, né, meu? Calma aí que eu vou ligar. Dá o zero pra mim antes. Zero, DDD. Maurício Carvalho, DDD11. Kelmani Costa, DDD81. Cassiana Fornari, DDD51. Lembrando que a gente vai largar isso aqui dentro dos grupos do Ates, tá? Josiane, não tô no grupo do Ates, quem preencher o formulário vai aparecer o link lá. Josiane, DDD31. Francisco. Não, deu também. Eu vou ligar do meu celular. Pega o outro ali, meu. O teu tá sem sinal. Você botou código de outro operador. Você é muito bom, você põe código de operadora. A tua operadora obriga a colocar um código. Não precisa, meu. E dá o código da pessoa. Não dá lá. É muito bom. É um 4. Ah, não vou ligar, né? Mas, meu, isso aí da tua operadora, a gente vai ter que ligar pra ela pra fazer um... Voltando o Viva Voz aí. Tamires, código 88. Cris, código 54. Marcos Lima, código 71. Cris, Tchan. Tá no Viva Voz? Tá chamando. Pera aí, então. Vamos botar o microfone. Alô, quem fala? Eduardo. Eduardo, Eduardo. De onde você tá falando, Eduardo? É, de Brejo Santo. Qual o nome da cidade? Brejo Santo. Brejo Santo. Brejo Santo. E que estado fica? O Ceará. Ô, Ceará, já fica pra dentro do sertão ou fica perto de Fortaleza? Fica perto da Juazer do Norte. Opa, Juazer, terra de inciso, né? Que beleza. Você tá assistindo a live, Eduardo? Tô. Tô. E você sabe quem é que tá te ligando? É o Edgato. Eita, e por que que eu tô te ligando? Você sabe? É o sorteio das bolsas, né? Solteio das bolsas, Eduardo. Eita, tamo junto, hein? Não é o sorteio da bolsa, Eduardo. Eu tô sorteando uma vaga pra trabalhar na caixa. É diferente de bolsa. É uma vaga, Eduardo. Olha que maravilha isso. Tudo bom, né? Coisa boa, né? Deus é bom, né? Pode ser. Deus é bom demais. Quero agradecer o teu carinho, tá? Você chegou na gente como? Já conhecia o Gegê? Já conhecia a mim? Assim, eu já estudei, assim, pelo YouTube, né? Já vi algumas aulas de você. Aí agora, novamente, né? Que beleza. E agora não vai precisar de YouTube com aula antiga, não. É tudo aula nova. Aula que cai na prova. Olha que maravilha, Edu. É, com certeza. Muito bom. Vai dar tudo certo, tá bom? Fica com Deus aí. Desejar aí boa prova pra você. Vai dar tudo certo. Edital tá vindo. Vai começar o estudo. Presta atenção. A equipe vai liberar não só o teu, como dessa galera toda sorteada, até sexta-feira, tá bom? Até sexta-feira eles vão receber todo o acesso. Então, quem não recebeu, não fique. Ah, mas eu vi na live. As pessoas mandam um pedaço do vídeo e tal. Pode ficar tranquilo, tá? Amém. Deus. Tchau, tchau. Amém. Amém. Pega mais um pra nós aí, Anão, por favor. Vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. Vamos mais um ganhador ou ganhadora aí. Vamos lá. Já vai pegar mais um ganhador ou ganhadora. Esse aí já tá na segunda tela. É isso aí. Yuri. Yuri Ribeiro, 62. Vitória Abreu, 53. Renato Loyola, 47. Guilherme Rodrigues, 31. Rochelle Cipriani, 31. Lucas Lucas, de 55. Maurício Senna, 31. Denis Tarcísio, 18. Oi, gente, Diogo. Vamos liberar essa lista lá. É muito grande, né? É muita bolsa. Esperando se os caras estão na live. E aí? Vamos ver mais um, então? Ó, e tem mais cinco pra gente... Mais quatro pra gente anunciar, né? Tem. Vou ligar pra dois, tem mais quatro pra anunciar. Vou ligar pra mais um aqui, ver se vai chamar. Vem. Vê se chamou. A gente vai ligar... Tá, desligado. Vamos ligar pra outro aqui, ó. Tem outro número aqui, ó. Tem outro aí? Tem outro aqui. Vamos ligar, vamos ligar, vamos ver se vai chamar, ó. Ah, tô confiante, tô achando que vai dar. Ih, deu. Deu, põe uma voz aí, vamos ver. É, eu fico muito ansioso. Vai tocar o celular do Zambelli agora, quer ver? Zambelli se inscreveu pra ganhar a bolsa. Alô? Alô, é? Quem fala? Oi, Anderlize. Anderlize, tudo bom? Você sabe quem tá falando contigo? Não sei. Não sabe? O que você tá fazendo agora, Anderlize? Achei que você tava assistindo no YouTube, se preparando pra mudar de vida. Eu tô olhando uma live. Você tá olhando uma live? Mas que live? Acabou que eram as lives de sertanejo? Não, uma live com o melhor professor. Eita! Como é que eu faço pra te mudar pra minha live, então? De onde você fala, mulher? Oi, eu falo de Amambá e Mato Grosso do Sul. Ah, que sensacional. Muito legal mesmo, bacana. E você sabe por que eu tô te ligando, né? Porque eu não... Tá muito ruim a internet, tá indo atrasada. Olha só, mas a internet tá atrasada, mas a sua aprovação na Caixa tá em dia, sabe por quê? Porque você acabou de ganhar o curso completo do GG. Olha que bacana. Ai, que maravilha! Eu já tenho vários cursos no GG, mas eu queria muito o da Caixa. Olha, e você tem o da Caixa, você ganhou a videoaula, você ganhou o curso em áudio, você ganhou em PDF, você ganhou o seguro aprovação, você ganhou certificação CPA 20, mulher do céu, você ganhou tudo que a gente tem aqui. Nunca ganhei nada, hoje eu ganhei. Olha só, viu? Quem acredita, né? Então agora, e mais? A gente tá fazendo uma coisa diferente. A gente não tá vendendo o curso. A gente tá falando o seguinte. Nós temos mil vagas, tá? E você ganhou uma, então não teve que pagar. Mas se não conseguir passar, para aquelas pessoas que vão comprar, vão ter o dinheiro de volta, para te ver o quanto realmente a gente confia que esse projeto vai mudar a tua vida. Vai, com certeza. Tá bom? Agradeço teu carinho, muito obrigado. Me segue lá. Quem não tá seguindo, segue aí, arroba prof.digarabreu, o teu ou não? Juliano Tamagno. Beleza, segue a gente também, segue o GG também e vambora rumo à Caixa, tá bom? Ah, já sigo tudo, já sigo. Obrigado, querido. Tá, sucesso na tua carreira, tá bom? Vai estar na minha plataforma, então? Vai estar lá, até sexta-feira, professor, vai estar liberado, tá? Ah, muito obrigado. Fico muito agradecido. Obrigado, querida. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal esse carinho, né? Muito bom. Vamos outros... Temos outros ganhadores aí, ou não? Quer falar os outros quatro? A gente precisa falar o nome das outras pessoas que estão faltando, né? É, falta mais quatro aí. Deixa eu ver aqui, tu tem que me mandar... Deixa eu leio aqui, ó. Agora é rapidinho, não precisa de slides, são só quatro, né? Não, agora são quatro pessoas. É o Eduardo José Alves dos Santos, que foi aquele que tu ligou, de Brejo Santo. Brejo Santo. O Matheus Felipe Pereira da Silva, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. A Lisandra Botari Christmann, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? Vizinha. E isso, a Anderlize Gonçalves, de Mato Grosso do Sul. Essa aí. Beleza. Muito bom. E agora, gente, estamos aqui os ganhadores. Eu tenho certeza que tem muitas dúvidas no chat e a gente podia ajudar essa galera a tirar essas dúvidas aqui, né? Vamos ver o que tem de dúvida aqui da galera. Então, vamos ver o que vai aparecendo aí pra ti, então. Vamos lá. Vamos tirando as dúvidas da galera aqui. Podem botar as dúvidas de vocês. Olha, tem muita gente. Fechou aqui, ó. Pode fechar na gente agora, que a gente vai tirar dúvida então da galera aqui. Podem fazer perguntas. Ó, dúvida aqui do Me Liga. Alô, papai. Não vai conseguir ligar mais, tá? Rodrigar, comecei a te assistir. Olha que bacana. Vamos vendo aqui o melhor investimento que eu fiz. Alô, Eliciane Palmas. Mas quem estivesse na live não ia ganhar. Presta atenção. Quem estava na live ia ganhar a apostila. E essa apostila está sendo disponibilizada agora nos grupos de WhatsApp. Então, todo mundo que estivesse conosco ganharia a apostila, que é uma apostila que a gente regularmente vende ela aqui no GG. Custa a partir de R$ 299. Acho que a gente ainda está indo lá buscar. Olha aqui, ó. Dá um... Tá pra ela? Tá com ela? Claro. Olha só. Tem aqui a pergunta aqui, ó. Edgar, você acredita que vem inglês nesse certame? Eu vou rezar. Porque se vir inglês... Se vir inglês, a gente está feio. Vai vir o Luquinhas, que é só o melhor professor de inglês da face da terra do world. Do mundo. Ele é demais e eu estou com saudade dele. Então, eu estou rezando para vir inglês nesse concurso. Se ele... Será que ele está vendo essa live? Acho que não, né? Ele não dá moral para nós. Ele mal responde o meu WhatsApp, né? Não responde. Não responde o WhatsApp, né? Mas ele... Pessoal, quem participou da live... Mas ele responde as questões que caem na prova. É isso que importa, né? Quem participou da live está dentro dos grupos do WhatsApp, o planner de estudos e a apostila completa. Juliano, o meu grande problema para estudar é a organização do estudo. Beleza. A gente resolveu isso para ti. A gente está te dando de presente um planner de estudo. Dá olha só o que você tem. O planner mais a apostila. Você pega o planner, vê o que você tem que estudar por dia. Pega a apostila, estuda, passa. Qual que é a grande diferença de quem estuda por apostila, só pelo planner e com quem tem videoaula, quem tem o curso completo? A gente é um facilitador da sua aprovação. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que você chegue mais rápido no seu objetivo. O Ed compartilhou com vocês aqui, né? No último concurso, quem estudou com curso e quem estudou só com material em PDF. É claro que quem tem maiores ferramentas consegue chegar mais longe, mais rápido. É isso. As videoaulas, o professor está ali para te aprovar. Eu não quero que você saia um especialista em ética. Eu quero te dizer o que vai cair em ética e você tem que colocar o X no lugar certo. E aí depois ser aprovado na prova. É isso que a gente faz. É um facilitador. A apostila ajuda? Claro que ajuda. É uma forma excelente. Mas as videoaulas, os audiocursos, as questões comentadas, é incontáveis vezes muito mais fácil de ser aprovado nesse próximo concurso. Galera, perguntando qual vai ser a banca, tá? Ah, eu vou rezar para não ser César Rio, embora tenha boa chance, tá? Para a parte de conhecimentos bancários. O concurso é bem organizado, mas o cara de conhecimentos bancários, o que ele entende de banco, eu entendo de turbina de avião. Mais ou menos o mesmo nível, né? Então é uma prova muito triste do Banco do Brasil, né? Infelizmente ele cobrou uma prova de economia. Enfim, foi bem complicado. Mas enfim, se for, a gente vai passar. Porque também no Banco do Brasil a gente provou. Foi César Rio, o mês edital do Banrisul. Banrisul, a gente fez quantos anos aprovado? 78%. 78% desaprovado. Só isso. Então não importa, a banca que vem a gente vai detonar. O que eu sei é que não vai ser César, né? Porque depois dessa cagadinha dela, acho que a César não vai chamar mais a César. Então eu acho... Ah, meu salário, para com isso que isso é salário. O banco não tem salário. O banco tem plano de carreira. Quando você vai fazer um concurso, eu quero fazer um concurso para CTJ lá, o Profissão do Gui. Ele tem um salário e tal, depois de muito tempo, pode ter um quinquenho, um anuenho e não sei o que do enho, mas é isso. No banco não, você entra como escriturário, você pode virar, inclusive... O presidente da Caixa atual é ex-funcionário. É funcionário da Caixa Federal. De carreira, né? Funcionário de carreira. Vários dos diretores que estão lá são funcionários de carreira. Vários do superintendente, dos vice-presidentes. Então, assim, é o mundo, né? Então você começa ganhando aproximadamente uns 5 mil reais, incluindo aí as alimentações e refeições. E aí a vida, o céu, é o limite. Ou seja, o valor do curso não dá aí, como o Gil falou, não dá o valor de alimentação. Deixa eu fazer uma pergunta só, e aí eu saio daqui, que é o seguinte. Se, Zamba, tu fosse dar uma dica pra quem tá assistindo essa live agora e tá com dúvida se... Porque é uma decisão difícil, né? Começa a estudar agora ou não começa a estudar agora? Será que dá tempo? Será que não dá tempo? Daí eu saio daqui e tu responde, tá? O que que tu responderia pra essa galera aí que tá nessa dúvida agora? Não sabe se vai ou se não vai. Tô indo lá. Beijo pra todo mundo. Até a próxima. Beijo, Zamba. Encerra aí comigo. Meu, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que concurso é igual o Natal. Tem todo ano. Ah, essa frase é boa. Então, meus amigos, se a caixa tá aí estourando, tá? Tá pra sair, a gente tá aqui, juntou todo o nosso time dizendo, meu, só vai. A gente ficar procrastinando pra um concurso é muito ruim. Por quê? Porque a gente sabe que o amanhã vai chegar. Então, se a gente quer mudar de vida, e provavelmente todo mundo que tá nessa live aqui chegou aqui porque tá insatisfeito com alguma coisa. Tá todo mundo querendo mudar. Tá todo mundo ou fez uma faculdade e as coisas não saíram como esperava, ou não conseguiu estudar, ou não tá feliz, não aguenta mais largar currículo, não aguenta mais ficar aguentando desafor de chefe. Enfim, tu chegou aqui por algum motivo. E acho que talvez essa live seja pra mudar a tua história. Como a gente já mudou a história de muitas pessoas. Então, se tu tá na dúvida, repensa, vê o que tu quer pra tua vida e toma uma atitude. Porque a gente não pode ficar sempre no, ah, mas e se, e se... Bom, e se não é a condição certa, né, Ed? E vai em fatos. Não vai em promessa. Os caras fazem promessa milagrosa, ficam contando história e vai em fatos. Então, o que eu digo como fatos? Procura outro curso pra concurso. Procura. Que tá falando de concurso da Caixa. Entra numa live dele e vê se tem 5 mil pessoas constantes como tava esse. Primeiro indício. Segundo indício. Lê o chat e vê se tem gente falando o seguinte, eu estudei com vocês, eu passei, meu irmão passou, minha família passou, vocês são fodas. Vê se tem isso de cima e embaixo dentro do chat. Segundo indício. Terceiro indício. Vê se esse curso promete devolver o teu dinheiro se você não passar. Você não vai achar nem o primeiro indício, nem o segundo e muito menos o terceiro. Agora, claro que a tua escolha não é em fazer o GG ou não fazer o GG, porque isso é óbvio, nenhum oferece que a gente tá ofertando. É conseguir pagar ou não conseguir pagar. Às vezes a gente faz um esforço pra comprar um iPhone, a gente faz um esforço pra fazer uma viagem, a gente faz um esforço pra comer num lugar fora. São tudo prazeres que vêm, mas não mudam a tua vida. As pessoas não mudam de vida porque tem um celular novo. As pessoas não mudam de vida porque foi numa certa cidade. As pessoas não mudam de vida porque comeu em determinado lugar. Mas as pessoas que eu encontro dentro da Caixa e que estudou com a gente lá, elas chegam com os olhos chorando e falam que mudaram a vida. Inclusive, essa semana passada, eu tava com a palestra da Caixa, foi em Campina, semana passada. A semana que vem eu tô no Rio de Janeiro, com gerente gerais da Caixa do Brasil inteiro e teve uma, cara, que foi em BH, que o cara chegou em mim e falou assim, cara, você me deu, a palavra que ele usou me marcou porque me arrepiou, assim. Eu juro, assim, são 400 pessoas. Eu devo falar com umas 300 pessoas, tirar foto, tudo, é uma loucura. A pessoa falou assim, você me deu uma coisa que eu não tinha. Eu pensei, porra, bacana, o que que eu te entreguei, te ajudei a passar no concurso e tal, você me deu dignidade pra mim e pra minha família. Cara, puta, meu, o cara começou a chorar e eu também. E é uma coisa louca, Zamba, porque no fundo é isso. Lá do outro lado, lá não importa o que você tem. O que importa é que todo mundo tem condição de chegar lá, né? É isso aí. E aí tu vai chegar lá, tu vai ser uma pessoa ética, uma pessoa afim de fazer história, afim de mudar. Só depende disso, né? Não depende se tu agrada mais o chefe, se tu puxa saco, de forma errada. Não tem... E eu falo isso assim, eu trabalhei no Banrisul, a gente se prepara pra concurso do Banco do Brasil e você nunca viu eu falar isso nem no Banrisul, nem no Banco do Brasil, mas eu falo na Caixa. A Caixa é o melhor banco pra trabalhar. A Caixa é mais que um banco. A Caixa tem um projeto social. A gente que dá tanta bolsa se identifica tanto com esse projeto social. Olha a importância da Caixa que a gente teve na época do Covid, entregando a dignidade pra aquelas pessoas que não tinham o que comer, né? E esse, o funcionário da Caixa, ele tava na linha de frente, assim como o médico. O médico tava na linha de frente do Covid e o funcionário da Caixa dando aquele salário, aquela grana da ajuda, do benefício daquelas pessoas que não tinham nada. Então, eu tenho uma familiaridade com a Caixa, eu me sinto da família da Caixa e quem sabe trabalhar na Caixa sabe disso, que eu tenho essa queda, essa paixão, porque realmente é diferente. É disparado a instituição, dentro das instituições financeiras, mais humanizada. Então, eu sou uma pessoa muito suspeita pra falar em trabalhar na Caixa. Sabe, Ed, que eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas eu, além de professor de português, também sou psicólogo. E durante a pandemia, eu tava atendendo uma pessoa que trabalha na Caixa. E isso que tu falou é uma coisa que me tocou muito, porque essa pessoa dizia assim, ó, todo mundo com medo de ir pra rua se contaminar. E a pessoa dizia, não, eu preciso trabalhar porque a fila é gigantesca e tá cheio de gente. E aí tem uma coisa que me toca pela psico e me toca pelo português, que é a escolha do verbo. E a pessoa dizia assim, ó, eu sou da Caixa. Cara, isso é uma marca. Faz muita diferença. Né? A gente hoje, tu vai pra um trabalho na iniciativa privada, tu está. Está. Eu estou em tal lugar, eu estou na Caixa, tu é a Caixa. Pega o índice de pessoas que perdem demissão da Caixa. Pega o índice de pessoas que entram na Caixa e saem da Caixa. Elas saem, mas aposentadas. Porque, e muitas delas, a Caixa tem que empurrar. Já fez o tempo de aposentadoria e o cara continua. Porque é uma família, literalmente, né? E essa família que eu sinto, né? Nessas viagens que eu tenho andança no Brasil, essas palestras que eu dei na Caixa, eu dei Belém do Pará, nós fomos pra Bahia, foi pra BH, Curitiba, Florianova. Estou viajando o Brasil inteiro na Caixa e conhecendo melhores funcionários da Caixa. E eu tenho certeza que uma dessas viagens eu quero te encontrar lá. Vai ser lindo. A gente está com esse projeto muito forte. Está todo mundo muito determinado a manter a história que a gente já tem com esse concurso. Eu tenho certeza que esse vai ser mais um. Daqui a um tempo a gente está aqui falando, e o concurso de 2023, 2024? Estamos aí. Pessoal, mais um aqui, tem mais perguntas aí, vamos encerrar? A primeira. Se eu emitir o boleto, eu garante a vaga? Sim. Não, emite não. Se tu pagar o boleto que tu emitiu, você garante a tua vaga, tá? Pagou um boleto, garante a vaga. Se tiver dentro das mils, porque tem que ver se dá o tempo do mil. Então, paga o mais rápido possível. Quem paga hoje, amanhã já está compensado, garantiu a vaga, tá? Não, não precisa ter nenhuma escolaridade. CPA 20, quem perguntou ali, não tem nenhuma escolaridade. Vai chegar. Pessoal, aqui está meio lento o negócio ali. Então, assim, quem está recebendo ainda a mensagem, eu não recebi meu link do upgrade, eu sou aluno de AG. Calma que você vai receber. Fique tranquilo. A gente está mandando já no WhatsApp de vocês e no e-mail. Lembrando que até sexta, no março, todo mundo recebe. O concurso da Caixa Brasil inteiro? O concurso da Caixa Brasil inteiro, tá bom? É Brasil inteiro, assim, foi o último. E assim, deve ser esse concurso também. Afinal de contas, a agência da Caixa tem no Brasil inteiro. E funcionários se aposentando tem no Brasil inteiro. Beleza, pessoal? Então, quero agradecer a paciência. Agradecer a presença em nome da família do GG. Desejar que você entre para a família da Caixa. Mas se você quer entrar na família da Caixa, você tem que fazer um estágio com a gente. Porque a gente é o único caminho que vai te levar até lá. E o único, se não te levar até lá, devolve qualquer investimento que você vai fazer. Isso é incrível. O resto agora copia. Vou usar a frase, então. Tem coisas que só o GG faz para você. Galera, muito obrigado. Foi lindo. Quem não me segue, siga lá. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto